Fala, pessoal. Boa noite aí a todos que estão... Vamos começar a chegar agora na live, né? A gente mandou o link pra todo mundo aí. Eu vou pedir pra que a galera entre aí e possa participar da live, né? Falar se tá tudo ok aí com áudio, com vídeo. Hoje é uma live especial aí. Eu te convido a convidar quatro pessoas bem legais aí. Logo, logo a galera já vai começar a entrar na nossa live. Então, a gente tá aguardando eles... A galera aí entrando nos grupos, né? Porque a gente manda as mensagens nos grupos. Quem quiser já mandar alguma mensagem aí, a gente vai conversando com vocês aí. Daqui a uns 20 minutos a gente já convida o pessoal que vai participar da nossa live, né? O Henrique Rodrigues, a Marcela, o Júnior e o Daniel Bertoso. Deixa eu até mandar mensagem pra eles aqui agora. Daqui a pouco eu mando o link pra eles. Já tô até mandando mensagem pra eles. E... Eles já devem estar aparecendo daqui a pouco aí, tá? Eu já vi que dois estão online. Tá vendo aqui que... Mandando pra galera. Tá vendo aqui. Tá vendo aqui. Tá vendo aqui. Já estamos com... Sete pessoas online aí. Casal da pesca aí, boa noite. Quem quiser acessar lá, o canal lá. Júnior e Marcelo estão aqui. Ah, é o Júnior aí. Casal da pesca. Ô, Júnior, depois só me manda a mensagem aqui. Manda aqui no chat mesmo que eu consigo ver mensagem de todo mundo. Se vocês vão querer dois links, tá? Cada um vai participar num celular ou vocês vão participar junto. Aí eu mando só num celular só. Tá? Se for participar junto, os dois na mesma janela, aí eu mando um link só. Tá? Se não, eu mando um link pra você e um link pra Marcela. Beleza? Boa noite, é o Júnior e a Marcelo. Já estão por aí, já. Logo, logo mais pessoas estão entrando na live aí. A gente tem que aguardar um pouquinho que a galera vai entrando, né? E já vai participando aí. Enquanto isso, a gente vai bebendo uma aguinha aqui. Beleza, então, Júnior. Valeu. Obrigado aí. A gente já vai te mandar daqui a pouquinho. A gente espera um pouquinho pra convidar a galera, porque... Mais pessoas vão entrando, né? A gente vai mandando mensagem aí na live aí, nos grupos, em tudo que é lugar. E a galera já vai entrando e participando, né? O Luiz Gabriel aí já tá na área. Valeu. Boa noite aí. Boa noite ao GKF. Tamo junto, Luiz Gabriel. Grande abraço. Galera já tá entrando em piso, né? Já estamos com a galerinha já. Acredito que daqui a pouco aí o pessoal tá por aí. Então, vamos lá. Já vou dando alguns recados, né? Gostaria de agradecer imensamente a todos os grupos que fazem isso aqui acontecer, né? Não é um torneio em si do Guarujá Cacfish, né? Sim, mas um torneio que abrange vários grupos, né? Então, muitos grupos de pesca, de caiaque participam do torneio, né? Então, gostaria de agradecer, né? Lógico, eu sempre esqueço algum. É natural, é muitos grupos. Mas aquele grupo que eu esquecer, vocês pegam, pode mandar pra mim aí. E aí a gente vai conversando e vai falando aqui na hora do grupo que faltou. Beleza? Então, gostaria de agradecer aí ao... Começar lá do litoral, né? A galera do IKF. Tá lá da região de Iguape. Ao Caissaras Kayak Club. Ao caiaqueiros de Iguape. Gostaria de agradecer a galera do Piratas Fishing. Pessoal da Nautica 3. A galera do caiaque litoral sul. A galera dos calangos. A galera do caiaqueiros do Perequê. A galera do Canelas Negras. Gostaria de agradecer a galera do Bravos Kayak Fishing. A galera do Billis Sport Fishing. A galera do Quebrada Fishing. A galera da... Deixa eu lembrar aqui. Galera do Cota Zero. Galera do Tomadashi. Caiaqueiros de São Paulo. Caiaque interior paulista. Família caiaqueiros. Caiaqueiros de Jarinu. Galera do Casco Furado. Galera do caiaqueiros de Bertioga. Galera do... Frotox Clube. Galera também do grupo do... Rota do... Rota do caiaqueiro. Tá? Tem bastante grupo aí. Galera do... Amigos do Cabrão. Tá? Tem bastante gente também. E caiaqueiros do interior paulista. Caiaqueiros de Indatuba. Tem bastante grupo aí, tá, pessoal? A galera do ZDL lá da Zoid Lula. Galera que puder deixar o like no vídeo aí, a gente agradece. Tá? A galera vai estar entrando aí. Então a gente gostaria de agradecer a todo esse pessoal, né? Todos esses grupos que participam aí do nosso... Da nossa brincadeira aí, do nosso torneio. Nós estamos com 208 competidores, tá? Os 208 competidores... Acabou de entrar um, né? Conheci ele aqui no interior, pescando, o Ederson. E o Edson. O Edson, e ele entrou no torneio agora. Ele é o 208. Entrou essa semana e já colocou logo sete traíros e um tucunaré. Então, galera, tá tempo ainda. Quem quiser se inscrever, ainda tem dois meses e meio de torneio. Então, vale bastante a pena ainda quem quiser participar. Beleza? O Jefferson aí, ó. Boa noite. O Igor Alkaid aí, valeu. Boa noite. Responsável pela Zoid Lula. Almir aí, ó. Salve, salve. Dedão não. Valeu, Almir. Tamo junto. Galera, não esqueça de deixar o like no nosso vídeo aí. Quem não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí no canal do Guarujá Caiaque Fishing, beleza? A galera que puder, se inscreve lá no meu canal também, Educaiaqueiro. Eu tenho um canal que eu ponho as minhas pescarias e as minhas dicas, tá? Então, tá sempre... Eu separei um pouco, deixei o canal do Guarujá Caiaque Fishing pro grupo, pro torneio e as minhas pescarias, minhas dicas, eu ponho lá no Educaiaqueiro. Então, quem quiser acompanhar lá, fica à vontade. É, tô meio zoadinho, cara. Tô com a garganta zoada. Eu fui pro Guarujá semana passada aí, atrás dos pés, e fiquei meio mal de garganta. Trabalhei todos os dias aí. Dormi hoje cedo, mas não deu tempo de descansar ainda, cara. Tá? Tô meio zoadinho ainda. Dá pra ver, eu acho, né? Com a cara de cansado. Mas amanhã é pesca ainda, hein? Boa noite aí, Glaucio Tanner. Valeu, tamo junto. O Daniel Bertoso já tá aí na live. Logo, logo ele já entra com a gente aí. Galera, quem não sabe, o Daniel tem um canal no YouTube. Tá? Caiaque Fishing 013. Vale a pena vocês conhecerem lá, beleza? Vamos vendo aí, vamos batendo papo com a galera. Logo, logo eles estão participando com a gente. Vou esperar dar uns 10 minutos aí de live. Porque aí a galera vai entrando. A galera vai vendo as mensagens, tá? E aí o pessoal vai entrando participando. O Gilberto Vieira aí, boa noite. Obrigado pela presença. Vamos lá, galera. Também gostaria de agradecer, ó. Oi, eu tô fazendo live. Tô com o artesanado ligado aqui e tossindo ainda. Oi, Pérola. Tudo bem? Você quer fazer sorteio depois? Ah, mamãe, esqueceu da garrafa. Tá bom, vai lá. Tô fazendo live agora, tá? Vamos lá. O... A galera já tá entrando. Deixa eu só pegar aqui uma informação importante aqui. Vamos lá. Ó, gostaria de agradecer a VGA Náutica, Nova Canaã, Goiano Custom Rods, Gigi Bait, Andrezinho Tatu, Nório Pesca, Família Bela Passeios, Vá Navegar Cursos de Arraiz, Optus Club, Cozuka Sport Fishing, Guia Chiquinho, Clebusco, Marina Poço do Robalo, Seven Fish, Alan Silva Guia de Pesca, Mark Fishing, Uduca, o Di Fogo, Grupo Di Fogo, Edu Cayaqueiro, Roots Fishing, Polares Náutica, Guia Thiago Giovanni, Nevada Fishing, Zói de Lula, Joe Joe, Fiscas Artificiais, Kayaker, Equipe Casco Furado, Loja Rota do Cayaqueiro, Boresport, Grupo Boresports, Alontras, Acalamos, Amélias Náutica, FK Custom Lures e Xavier Móveis, são todos os nossos patrocinadores aí, que vêm participando aí, ajudando o nosso grupo imensamente aí, para estar fazendo, sorteando produtos para vocês aí, tá bom? Aí, ó, só uma mensagenzinha do Luiz Gabriel, você lá vai ser a melhor de todas, eu sou meus ídolos e minha ídola, que bonitinho, casal da pesca, vocês são top, o KKK tomou uma bronca, tem gente que vai dormir na casa do cachorro hoje, boa noite a todos, Fernandão, Fernando Jordão, aí, tá participando também do torneio, Andinho Fiche aí, também tá participando do torneio, Andinho Fiche também tá com um canal aí no YouTube, quem puder participar lá, entrar lá no canal dele, galera, então vamos lá, vou já convidar a galera, porque até todo mundo entrar, né, demora um pouquinho, enquanto eles vão se apresentando, a galera já vai entrando, beleza? e aí a gente vai falando aí o que que vai conversando com vocês, beleza? E a galera vai participando, muita gente vai depois também da live, deixa eu só fazer o... Ah, eu tenho que abrir por aqui também, senão eu não consigo mandar o link pra eles, tem que abrir o WhatsApp aqui, senão não vai. Enquanto isso, a gente vai mostrando os nossos patrocinadores aqui, galera, ó, nossos patrocinadores passam aqui na... na nossa tela aqui, tá? Toda essa galera tem ajudado bastante a gente no torneio aí, graças a eles aí, a gente vem participando, dando bastante prêmio. Aqui a gente tem o Edu Cayaqueiro, né, que eu que sou eu, também sou estudado do grupo, eu também forneço produtos pra tá sorteando pra galera, Kayaker, fabricante de caiaques de pesca, tem bastante caiaques vendendo, né, no produto. Kayak Lontras, tá, fabricante de caiaque, um dos mais antigos aí do Brasil, com grandes caiaques aí, caiaques a remo, a pedal. Loja Rota do Cayaqueiro, é a loja que é responsável aí pela venda da milha náutica, que no estado de São Paulo envia pro Brasil todo os caiaques, e vale muito a pena vocês estarem cortando lá. Polares Náutica, fabricante de caiaque, tá lançando flecha agora, tem produtos muito bons, armados e outros pinima e outros caiaques bem legais. Xavier Móveis, fabricante de móveis planejados, você quer móveis aqui pro estado de São Paulo, interior, Baixada Santista, o Xavier faz pra todos os lugares. Calamos aí é o maior fabricante de acessórios pra caiaques do Brasil, tá, eles têm grandes produtos, fabricam dois modelos de pedais. Deixa eu fechar a porta aqui. Pera lá, o papai tá fazendo live, e vocês abrem a porta aqui, e fica falando. Vou falar aqui com elas, porque minha filha abre a porta e fica falando mal, tá, cara. Ai, ai, Bora Esportes fabrica roupas de pesca, roupa pra grupos, né, se você quer um produto exclusivo pro seu grupo, ou pra seus amigos, a Bora Esportes faz. A Bora Esportes faz, o nosso patrocinador da semana aí, eles fazem a live, vão participar da live, a equipe. Só um minuto, pessoal. Pessoal, pera lá, eu já não pedi pra você não abrir a porta, você tá fazendo, pera lá. Aí, ó, você vai derrubar as coisas. Eu queria ir pra você. Não, vai pra lá, vem, Bruno, vem. Deixa eu trancar aqui, pessoal, porque senão é difícil. Ela fica abrindo a porta, o cachorro entra. Galera, Roots Fishing, ela fabrica iscas artificiais, tá, camarões soft, shells, fabrica jump jigs, tem a operação aqui na Baixada Santista, e a operação pra Amazônia, tá. Equipe Casco Furado, nosso amigo, do pessoal, do grupo Casco Furado, é um grupo muito grande, o pessoal do Brasil todo, tá participando, eles são patrocinadores do nosso turnê, agradecer a todos, a galera da equipe Casco Furado. Gigbait, é a loja ali em São Bernardo do Campo, tem grandes produtos, vende caiaque, vara, iscas, linhas, e um monte de produtos bem legais. É ficar Custom Lures, faz iscas customizadas, tá, na Baixada Santista, eles têm camarão, jump jigs, e faz manutenções também de equipamentos. Mark Fish, camarões soft, sheds, e grandes, tem grandes resultados aí com os camarões para o nosso torneio, tá. Mérias Náutica, é a marina, ali na Baixada Santista, no Monte Cabrão, e você tem aluguéis de caiaques lá, aluguel de barco, e vários produtos. Clebusco, pesca e resenha, o canal do Clebusco, nosso grande amigo aí, Andrezinho Tatu, faz tatuagens em Osasco, loja Canaã Pesca, fica em São Bernardo do Campo, Duca, ele vende produtos de pesca, Liscas e Guiada, família Passeios, em São Bernardo do Campo, desculpa, família Passeios, é da Ilha Bela, Goiano Custom Rods, é fabricante de varas, Grupo de Fogo, que está abrindo uma pousada, em manutenção ali, na Bines, Alanguia de Pesca, de Nazaré Paulista, Chiquinho Guia de Pesca, lá do Monte Cabrão, GVA Náutica, vende motores para caiaques, Joe Joe, fabrica iscas artificiais, Joss Pesca, faz manutenções em equipamentos de pesca, Kuzuka Sport Fishing, é a loja online de venda de materiais, Luz e Fiche, fabrica iscas artificiais, Marina Poço do Robalo, é uma marina lá em Bertioga, vale muito a pena vocês estarem saindo, Nevada Fishing, faz vendas de equipamentos importados e nacionais, Noro Pesca, da nossa Japinha, lá da Represa Bines ali, vende materiais em São Bernardo, Octos Club, vende materiais para caiaque, personalizados, Refúgio do Alemão, é o refúgio lá na Cachoeira da Fumaça, Seven Fish, faz venda de materiais aqui, para o interior de São Paulo, Tiago Giovanni, é guia lá em Nazaré Paulista, vá navegar curso de Arraes, Arraes e Motonauta, e regularização de caiaque, Zóia de Lula, iscas artificiais, são esses aí nossos patrocinadores, vamos convidar nossos amigos, e enquanto eles estão entrando, vamos ver se já abriu meu WhatsApp aqui, ainda não, abriu, vamos convidar eles aqui, deixa eu mandar para eles, estou mandando para vocês aí, tá pessoal, está mandando aqui para o Henrique, está abrindo aqui o WhatsApp, também está mandando para eles, fazer a live sozinha, é complicado né pessoal, a gente vai olhando um, olhando outra coisa, vamos lá, consegui abrir agora, Henrique Rodrigues, está o link já no seu aí, Henrique, é só clicar e colocar seu nome, Henrique, Bertoso, já está no seu também, Bertoso, o link, é só clicar e botar o seu nome aí, Júnior, eu mandei no seu WhatsApp, pode ser no seu, se não for no seu, me avisa que eu mando no da Marcela aí, é só você clicar aí no link, que eu mandei para você do Streaming Arts, e colocar o nome de vocês, tá bom? Aí vocês já conseguem entrar na live aí, para estar participando, já mandei para os três aí, beleza? Vamos ver nos comentários aí, enquanto a galera, nossos convidados estão para entrar na live, tem gente que vai dormir na casinha do cachorro hoje, tinha gente que não queria participar da live, tem vergonha, hein? Boa noite a todos, Fernando Jordão, Andinho, já tinha falado, né? David Bolinho, boa noite a todos. Galera, só lembrando, recado importante para vocês aí também, dia 27, agora a gente vai estar fazendo, daqui nove dias, né? O aniversário do grupo Guarujá, Kayak Fishing, vai ser lá na pousada Zingara, ali no Monte Cabrão. Galera, a pescaria vai ser das sete às treze, tá? Então, das sete da manhã, uma hora da tarde. Quem pegar o maior peixe, tá? Ali no mangue, ali na pescaria, que vai estar entrando ali com a gente, vai estar ganhando uma carretilha, tá? Um presente aí do grupo Guarujá, Kayak Fishing, tá? Eu, Edu, estou patrocinando, estou colocando essa carretilha, para estar sorteando para vocês lá. Então, galera, vamos lá, quem quiser participar, vai entrar ali das sete às uma, tá? Eu vou botar, todo mundo que se inscreveu no, que vai participar do evento, eu vou botar num grupo, para todo mundo ter acesso aos peixes, tá? Que foram validados, quem não tiver régua, a gente leva uma régua aí, empresta, mas pode usar a régua do Guarujá, Kayak Fishing, e da uma da tarde, às dezoito, a gente vai ter churrasco, tá? Então, cada um aí leva 500 gramas de carne, tá? Para poder estar participando de churrasco ali, porque não leva a sua própria bebida. Galera, os adultos que estiverem lá, tá? Uma família, ou um homem, né? Que for, né? Ah, Edu, o que que acontece? A gente pediu 20 reais para cada um, para quê? Para estar compagando o espaço, tá? O aluguel do espaço do Zingara, lá tem churrasqueira, forno de pizza, fogão a lenha, tá? Então, a gente está pagando o espaço, e nós vamos também comprar os utensílios, né? Porque a gente tem que comprar, prato descartável, copo descartável, né? Guardarapo, esse tipo de coisas, porque é preciso comprar para poder fazer a festa, né? Para a galera toda, né? Então, a gente vai, está levando lá, então, a gente pediu os 20 reais para cada um, que quiser participar aí, né? A gente vai estar fazendo um churrasco, e vai ser bem legal, dia 27, tá? No sábado que vem, não esse sábado agora, amanhã, no próximo sábado, tá? Dia 27, lá na pousada Zingara. Daniel, Daniel Bertoso e Júnior Ortiz, se puderem entrar aí, ó, o Júnior Ortiz e a Marcela conseguirem entrar, tá? Tá faltando o Daniel Bertoso, deixa eu dar uma mensagem aí, assim, para eles, já vi aí, já que o Henrique entrou, o Júnior e a Marcela. Deixa eu dar uma ligadinha para o Daniel aqui, enquanto isso, a galera já está entrando aí, a gente vai falando com a galera. Ô, Daniel! Tá bom, beleza, falou, valeu, falou, valeu, falou. Cara importante, tem que trabalhar até agora. Daniel tá agarrado lá. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte, para a gente não ficar com a live muito grande, o Daniel vai entrar entrando daqui a pouquinho, né? Então, enquanto isso, a gente vai apresentando os dois que estão, já, os três, na verdade, né? Que já estão com a gente aí na live, vou adicionar já, adicionei o Henrique, e adicionei já o Júnior e a Marcela aí, com a gente. Vou só acertar aqui. Aí, bom, tá nós três aí, nós quatro, né, na verdade. Boa noite aí, Henrique, boa noite, Júnior, boa noite, Marcela. Boa noite, boa noite. Boa noite. Galera, tem uma galera que gostou bastante dessa live, porque a galera conhece, às vezes, bastante o pessoal por nome, mas é difícil, às vezes, encontrar na água, e aí é a oportunidade de estar mandando uma pergunta, estar conversando com vocês aí, é uma forma de valorizar também, né, os pescadores que participaram do nosso torneio, né, e a gente hoje convidou a galera da equipe da Roots Fishing aí, que é o Henrique Rodrigues, o Júnior Ortiz, a Marcela Ortiz, e o Vinélio Bertoso. Obrigado pela presença de vocês aí na live de hoje, tá bom? Tá bom, João. Tá de bola. Tá bom, obrigado, gente. Galera, esses caras aí são feras, né, daqui a pouco tá entrando o Daniel. se juntar esses caras aí, ó, já deu uns 30 troféus do torneio, né, juntando a galera, até a Marcela já, Marcela foi uma das inspirações aí, pra gente fazer a categoria também, colocar uma categoria feminina, pra ter mais troféus pras mulheres também, né, que ela competiu junto com os homens, e de igual pra igual, e ganhou troféu aí, parabéns, Marcela, já te falei isso uma vez, mas novamente eu tô falando aí que é inspiração. Eu já vinha falando pro Júnior há bastante tempo, vamos convidar a Marcela, vamos convidar a Marcela, vamos parecer vocês aí, né, um casal bem legal, e aí a gente consegue juntar vocês aí, deixa eu só adicionar o outro aqui também, aí ó, já chegou. Boa noite, Daniel, tá na área. Que susto! Valeu, valeu pela presença, Daniel. Daniel, tava terminando os e-mails ali, né, Daniel? Tava, tava terminando de trampar e o telefone tocando. Tava terminando de trampar, não tem essa não, aqui é 20 para o Brasil no ar, bora. Esse aí é o alvará pra ir pescar amanhã, ó, alvará pra ir pescar amanhã. Não, não vai rolar amanhã não. Já era. Então vamos lá, ó, eu vou começar de cima pra baixo aqui, vou apresentar, né, só vou falar, esse aqui é o Henrique do Guarujá, né, grande pescador aí da equipe Roots Fishing. Se apresenta aí, Henrique, fala um pouquinho de você, quanto tempo você tá no caiaque, aonde você gosta de pescar, sim, só pra galera te conhecer. O Henrique é um cara que ajudou a gente já já como juiz, né, no ano passado, então também é um grande pescador de mangue, teve barco, tem barco também, pesca bastante no Guarujá. Se apresenta, Henrique, pouquinho. Boa noite, Edu, boa noite a todo mundo aí, rapaziada. eu comecei a pescar no Itapanhaú, lá em Bertioga, né, com meu pai de barco, mas era muito pesca de camarão vivo, e eu comecei a pescar de caiaque mesmo, na pandemia, que foi que eu fiquei meio perdido, nem pra praia podia ir pegar onda, então eu falei, meu, vou comprar um caiaque. Aí peguei as dicas com o Michel do caiaque, e aí o caiaque ficou, montei bom parado, e aí o Yamani me chamou um dia pra pescar, falei, vamos pescar? comecei lá, não sabia nem montar o caiaque, nem isca, nem nada, e comecei a pescar artificial, pesco no Cabrão ali, né, pertinho de casa, moro aqui no Astúrias, então, apesar de eu estar um tempinho parado já, né, mas é isso aí, pesco mais no Mangue mesmo, e de vez em quando pesco aqui também no Tortuga, que é aqui perto de casa, mas no momento estou um pouquinho parado, tem que voltar, e os caras aí estão a milhão, esse aqui hoje eu vi um peixe também, eu vi um flash desse aqui, vixi, o vídeo quase não carregou, mas é isso aí, acho que deu ruim aqui, no áudio, tá mudo, tá mudo, Edu, pronto, aí, eu falei que esse peixe aí foi pesado, foi difícil de carregar o vídeo pra todo mundo aí, peixe monstro, peixe, peixe fez o vídeo ficar carregado, mas logo, logo a gente fala sobre esse peixe, acho que a galera vai querer perguntar aí, né, mas, aí vou, vou falar só, né, aí a gente tem o Daniel Bertoso, né, também da equipe Roots Fishing, é, não é um, posso considerar como um dos caiaquilhos talvez mais antigos, junto com, hoje, pelo menos na ativa aí, que tá pescando direto aí, Daniel Bertoso, tem vários outros caras da Baixada Santista bem antigos, né, que é o Kim, tem aquele menino que tem o canal lá também, né, Daniel, esqueci o nome dele, o Arthur, Arthur Ávila, Arthur Ávila, o Felipe Bueno, Felipe Bueno, que virou o guia de pesca depois, o Denis, o Denis também, o Denis também que abandonou, todo mundo abandonou, o que faz iscas também, o Joelme, o Joelme, o Joelme aí de vez em quando tá indo, Joelme, é, então, mas do que tá na ativa aí, talvez, é, o Daniel Bertoso seja um dos mais antigos, hoje, acho que hoje da Baixada Santista que tá pescando direto ainda, mas se apresenta um pouquinho aí, Daniel, pra galera te conhecer aí. Bom, sou o Daniel Bertoso, é, pesco de caiaque desde 2011, 2011, acho que é 2011, 2012, foi na época que minha filha nasceu, aí, já aproveitei pra ter, morava em São, em São André nessa época, fiquei um ano morando lá, daí, meu, já que eu desci de vez agora, vou procurar uma atividade, né, sempre gostei de pescar, pescava desde criança aí com meu pai, com meu irmão também, é, de varinha de mão, nos piers do Marrocos, em São Vicente, no deck do pescador, que antes era só as pedras ali, aí surgiu essa novidade aí, pra mim era novidade na época o caiaque, daí eu vou arriscar, comprei um hunter, e, meu, primeiro peixe que peguei na isquete artificial, parece que picou, né, o mosquitinho ali, da febre da pesca, e vamos lá, aí, meu, passei pro caimã, depois peguei outro caimã, aí tava meio cético aí, pra pegar os pedais, aí quando eu comecei a pescar de pedal, aí, meu, só luxo, porque meu ombro esquerdo ficou ruim também, que eu passei pro pedal, que tu fica pescando muito tempo, só com uma mão tu remando, aí meu ombro começou a ir pro saco, aí fui pro pedal, e depois não larguei mais não o pedal, e é isso aí, tipo, de vez em quando consigo acertar alguma coisa boa, aí chegou o monstro do Júnior aí, pra acertar os bitelos todos, mas é isso, Edu, tipo, tô sendo meio constante, a galera que, que eu me espelhei na época, né, que era o Kim, o Arthur, que tava direto até na enseada, pescando lá, arrancava uns peixes bons, todo mundo parou, né, sim, o Kim virou guia de pesca, não pararam com a pesca, o Kim começou no caiaque, né, sempre pescou ali, ele era dali do Casqueiro, de Santos, né, é, ele era da Ponta da Praia, e você até pescava com o pessoal da Ficha TV, lá do, que era o grupo que tinha lá, da, o Márcio Tutu e, o Outwater, isso, o Outwater, o Kim, o Kim guiava pros caras também, né, o Daniel, guiava pros caras lá da Outwater, e talvez o Kim, cara, eu, eu, eu considero, acho que era um dos guia e caiaqueiro mais maluco que eu conheci até hoje, né, Daniel? E meu, e o Kim, ele começou a guiar com um barco meu, cara, que eu comprei um barco, é, pra ver como é que era, né, tipo, meu, pra mim foi duas alegrias na hora que eu comprei e na hora que eu vendi, e, tipo, é muita dor de cabeça, aí eu não conseguia pescar por causa do trabalho, que minhas pescarias são sempre meio período, né, porque na parte da tarde eu consigo adiantar um monte de coisa de trabalho, aí ele que começou a guiar pra poder pagar a marina, que eu não tenho espaço em casa, eu moro em apartamento, e ele começou a guiar pra pagar a marina, e começou a guiar com o meu barco, aí ele foi crescendo, os clientes deles foram crescendo também, e meu barco era um barco pequeno, que cabia dois ali confortável, aí ele parou de guiar com o meu barco, daí foi a hora que eu vendi o barco. Sim, sim. E ele manja muito, quem manja muito, cara. O Arthur Ávila ainda entra de vez em nunca, né? Então, de caiaque não mais. Não mais, porque ele tinha pegado um caiaquinho esses tempos aí, e depois parou, né? Ah, sim, isso daí faz uns dois, três anos, ele me chamava pra ir, só que só ficava na conversa também, e não ia, e ele tá fazendo umas aí de barranco, né? De barranco ali, nas pedras ali, né? Isso, na ponta da praia mesmo ali. Na ponta da pedra, show de bola. É, eu acho que, assim, que eu me lembro, ó, o grupo Guarujá, que a Ficha fez seis anos, agora dia 16, né? Seis anos. Eu devo estar uns oito anos no caiaque aí, por aí. Os caras que eu lembro, assim, que já era da antiga, era, além deles também, era o Lúcio Gouveia, né, Daniel? O Lúcio, o Lúcio, o Lúcio é da resistência aí, o bicho é o pioneiro daqui. O Lúcio, o Kei, o Robson também, né? Sim. O galera aí, até que é responsável hoje de grupos, né? Tinha uma galera bastante antiga, mas eu tô dizendo assim, quem frequentava bastante o Guarujá era vocês, né, cara? Porque tem galera, o Kei pescava muito em Bertioga, em Bines, né? O Robson mais na parte de Santos ali, né? Mas acho que o Guarujá era essa galera mesmo. Felipe Bueno, depois virou guia de pesca, né? Tava com o barco, e agora joga peteca, né? Hoje é instrutor de beach tênis. Instrutor de beach tênis. Show de bola. De campineiro ainda, de Campinas. De Campinas, instrutor de beach tênis, participa de torneios, Ganha bastante troféu, né? Sim, 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 tá ganhando bastante coisa. É, bastante coisa, gente fina. Quem quiser fazer aula aí de beach tênis em Santos, é só chamar Felipe Bueno, que é um caiaqueiro muito antigo amigo nosso, passou muita coisa, muita informação pra gente. Tem gente boa, gente boa também. Gente boa pra caramba. Bom, show de bola, Daniel, obrigado aí. Agora deixa eu apresentar o casal da pesca aqui, ó, que esses dois aqui dá trabalho nos torneios, viu, velho? E olha, a Marcela tá pescando um pouco, porque tá trabalhando muito, né? E a Marcela não queria participar da live, porque ela é mais tímida assim, não gosta de aparecer. O aparecido do grupo aí é o Júnior Ortiz, né? É o que gosta de se aparecer e tal, pra aparecer, que eu digo assim no bom sentido, né? De conversar, né? A Marcela já é mais tranquilinha. Mas se apresentem aí vocês aí, o Júnior, a Marcela, fala um pouquinho da pescaria de vocês, se vocês começaram a pescar separados, começaram a pescar junto, eles são casal, né? São casados. Ou se vocês começaram a pescar junto depois que casaram, como é que foi aí? Porque eu acredito que deve ser o sonho de muito caiaqueiro aí é que a esposa pesca de caiaque com a gente, né? E vocês conseguiram aí. Parabéns, tá? Pra vocês dois. Mas falem um pouquinho de vocês aí, pra gente conhecer. Bom, vou começar. Eu vou deixar, vou deixar ela falar. É o Júnior. Júnior, não é tímida não, hein? Não, ela falou que ele só ia falar. Ela falou que eu quero. Não, na verdade, pescaria de caiaque sim, e a gente conheceu juntos, enfim, começamos a pescar juntos. Mas a pescaria em si, a paixão pela pescaria foi, enfim, eu fui criada com o meu avô, que na praia, eu sou da Praia Grande, né? E sempre me levou pra pescar na praia, né? Pescaria de praia mesmo. E, inclusive, pegava isca pra ele, né? Ele abusava, né? Na verdade. Levava eu como assistente. Mas aí, a partir dali, que eu comecei a gostar muito. E dos finais de semana, ele me levava também pra pescar no poção, pra pegar espada com sardinha. Então, foi a partir dali que eu gostei bastante. Inclusive, conheci ele, eu estava indo pescar com o meu avô, quando ele me apresentou. Meu avô me apresentou ele, eu estava indo pescar. E ele estava voltando, né? Eu estava voltando do surf, estava pegando onda. Quer dizer que foi o avô que apresentou o marido, é isso? Foi, foi. Foi assim, ele vendia, sabe aquelas minhocas de areia da praia? Até hoje a gente compra, né? Então, ele vendia esses potinhos, a gente pescava, né? Betara, Corvina, na praia. Então, eu comprava com ele. Então, ele já me conhecia. E aí, um certo dia, eu estava saindo com a prancha, eles estavam lá pegando isca, e ele me apresentou. Aí foi assim que a gente se conheceu. Nossa, que legal. Agora, com o caiaque mesmo, faz pouco tempo, né? Falei isso. Acho que seis anos, seis ou sete anos. A gente começou num caiaque, num mero, né? Da caiaque, num duplo. E só que, só perdia peixe. Só perdia peixe. Pescava no lugar certo, mas pegava o peixe aqui na frente, assim, o peixe corria pra direita e não tinha como tirar, porque o caiaque não virava. Patatinho, patatado. É, um pegar. Pega o remo, pega o remo, pega o remo, não dava tempo. Um cavara na outra, correva, peixe ia embora. Então, aí, depois de sofrer muito, aí um ano sofrendo, aí compramos cada um o seu, né? Eu mandei a Milianáutica fazer dois caiaques, entregar lá, e aí, desde então, a gente começou, pelo menos, a tirar os peixes agora. É, e dali foi o melhor presente de Natal que eu poderia receber. É, foi um presente de Natal, né? Super surpresa, assim. Quando ele vendeu, eu fiquei bem chateada, eu falei, vou vender, vou comprar um caiaque só, porque não dá dois. Falei, puxa vida, e agora? Ela pensou que eu ia comprar um só pra mim, entendeu? Eu desfiz do duplo e comprei dois. Fiquei triste. Ela pensou assim, agora ele vai querer pescar sozinho e não quer me levar. Exato. Mas era o contrário, né, Júnior? É um amuleto, pô. Toda vez que ela vai, eu saco alguma coisa boa. Não tem jeito. Parabéns pra vocês, né? Acho que é a inspiração aí pra... Bastante gente, tem... Eu, a maioria, muita gente gostaria, né? É difícil, nem todas as mulheres gostam, né? E é realmente, pescar de caiaque é um pouco sofrido, né? A gente sabe disso, é muito calor, é muito esforço físico. A pessoa tem que gostar, cara. Realmente, a palavra é o seguinte, ela não tem que gostar de pescar somente, ela tem que gostar de pescar e tem que gostar de estar de caiaque. Porque não é todo mundo que quer acordar três e meia da manhã, né? Tomar sol na cabeça o dia inteiro, ficar balançando lá igual um maluco, ainda mais no mar, né? Ou se for represa, ficar pesando em barro e bicho e cobra e aranha. Edu, se eu mandar um vídeo pra você de uma pescaria que ela fez comigo na Bahia, atrás de olho de boi, se você ver o mar, a lancha subindo e descendo, eu filmei, eu fiquei abismado, eu sentei lá e falei, eu vou filmar. Ela do lado do capitão, assim, no Speed Dig, eu não acreditei, cara. Eu não acreditei. Tá no sangue mesmo dela, porque eu vou mandar lá no grupo, você vê. Você não acredita. Muito legal, muito legal. Parabéns pra vocês aí. Eu acho que é bem legal. Eu quis convidar vocês. Na verdade, assim, vocês participam da equipe da Roots Fishing, mas desde o início eu já falava pro Júnior, ó, vamos fazer uma live pra você e a Marcela. Vamos fazer você e uma live pra você e a Marcela. E ela falou, ixi, vai ser difícil. Mas a gente conseguiu, chavecando bastante, né, ô Júnior? Fazer ela participar da live, né? Agora ela tá falando. Muita timidez. Muita timidez. É, muita timidez. Ela falou assim, sozinha não, sozinha não, sozinha não. Tá certo. Bom, deixa eu ver aqui, ó, só... Hoje, a gente vai falar um pouquinho depois da Roots Fishing. Deixa eu só ver se a galera mandou alguma pergunta aqui. Galera, quiser mandar uma pergunta pra eles aí, aproveita, manda no chat aí. O Edu da Bines mandou aí. Os Monstros do Mar vão estar ao vivo hoje. Você é louco? O Edu lá da Bines. Vamos vendo aqui. Aqui, ó, tem uma recada aqui pra Marcela. É o Bruno lá, o Bruno Santos. Por favor, esposa do Ortiz, bota esse cara pra lavar uma louça, arrumar uma casa e tira esse homem da água, por favor. Ô, Bruno, Bruno, eu tô chegando, hein, Bruno? Eu tô chegando. Tá perto dos 82 centímetros ali, hein? E, Bruno, você acha que o avará sai como? Sim. Lavando louça. Lavando louça, tomando a casa. É. Ó, teve uma do Bruno que ele mandou aí, caramba, o Júnior de óculos. Nesse aqui ainda tá meio quebrado, ainda mandamos fazer um novo hoje, porque não vai enxergar direito, não. O Almir mandou assim, ó, que ele não gosta de nenhum de vocês, porque vocês dão muito trabalho no torneio. Eu perguntei pra ele hoje aí, você que vai validar os peixes? Ele falou, não. Eu falei, então vamos mandar o peixe lá. Ele falou, esses aí só servem pra dar trabalho. Fala pra eles, ó, tem que ter peixe, né, cara? Torneio sem peixe, não é torneio, né? Senão a gente fazia um grupo de bate-papo, não é não, Júnior? O Almir tá correndo das validações agora. A galera tá vendo que ele tá invalidando muito aí. É. Ó, o Luiz Gabriel mandou aqui, que é fã do Henrique, que ele quer um autógrafo. Bom, vamos lá. Vou aproveitar aqui. O Henrique, vou falar um pouquinho, né? Eu vou falando com vocês, a galera vai mandando as perguntas. Galera, vai mandando as perguntas aí. Henrique, vou fazendo já umas perguntas pra vocês. Eu sei que você gosta de pescar, né, muito de camarão do, né? E gosta muito de pescar com os camarões da Roots Fishing. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência aí com os camarões da Roots Fishing, né? Quando você tá sem... Eu sei que você é um dos parceiros aí, um dos da equipe, né? Até o Thiago quis... O Thiago, que é o responsável da Roots Fishing lá, até falou, ó, vamos botar os meninos, vamos falar. Eu não gosto de aparecer muito como pessoa responsável pelo grupo, porque é um grupo, né? Da galera que se ajuda ali. Mas fala um pouquinho, Henrique, sobre você pescar de camarão do aí, que eu sei que você tem barco também lá em Bertioga, e um pouquinho do camarão. Eu acho que a sua experiência de mangue, eu acho que é bem legal, Henrique, você poder estar falando a sua experiência de mangue, que eu acho que de nós quatro, de nós cinco, que nós que estamos aqui na live, eu acho que você que é o cara que tem mais tempo no mangue, entendeu? Até porque eu, o Daniel, o Júnior e a Marcela, pouco vai pro mangue, né? A gente vai mais pro mar. Então fala um pouquinho sobre as suas pescarias, tá? Fala um pouquinho do mangue, do camarão da Roots, da Doa e dos Jump Jig. Beleza. E, né, no mar, aí é com os caras. Eu pesco mesmo no mangue, né? Desde, me conheço por gente lá no Itapanhaú, tem um barquinho lá no Poço do Robalo, com parceria com meu pai. Agora, não tô pescando muito de caiaque, né? Tive uns probleminhas aí, fiz uma cirurgia agora. Tô até da cor daquela isca osso lá do Nakamura. Tô topado. Ô, Henrique, deixa eu só te interromper. Cara, obrigado por você estar participando da live. Quem não sabe, o Henrique tava no hospital até ontem, né? Eu sou talvez uma das poucas pessoas que sabiam. Ele fez uma cirurgia aí que não é nada grave, né, Henrique? Mas precisava fazer, né? Se quiser falar alguma coisa, mas a galera não precisa ficar preocupada que não era nada grave, mas ele se pontificou a estar aqui na live hoje com a gente. E obrigado, tá? Por você estar aí com a gente hoje. Beleza. Então, os caras estão até aqui, Edu. Tá tudo aqui pertinho. É só o quartinho da bagunça. Tem até uns camarãozinhos aqui, ó. Que é os que eu mais uso no mangue. Que é mais as cores escuras, né? É o verde, roxo. Tudo 7 centímetros, tá? Roxo claro. Ferrinha. É os camarões da Rudes que eu mais uso no mangue. Que é 7 centímetros, não é nem muito grande, também nem muito pequeno. Opa, saiu, voltou. E camarão, praticamente os flashes que eu peguei ano passado, tudo foi no camarão de OEI, né? E foi no plug. Camarão de OEI também está aqui comigo aqui, ó. Eu ampliei a tela para você, tá? O Daniel e o Henrique aguardar um júnior, aguardar um pouquinho. Porque ele está mostrando as riscas, acho que é interessante. Mostra as riscas novamente aí, porque estava muita tela pequena, o Henrique. Aqueles que você mostrou desde o primeiro lá. Tá. A galera está conhecendo aí. Explica, nem todo mundo sabe o que é camarão doa também, entendeu? Tá, isso aqui é a Magic Tick que eu peguei os peixes ano passado, os flecha, normal, a galera conhece. E o camarão de OEI ou doa é esse aqui, ó. Tá, aqui, ó. Ele fica com o anzol exposto. Ele vem mais ou menos um palmo abaixo d'água. Eu não pesco de isca de meia água, eu só pesco de superfície ou quarto peixe camarão aqui. Cara, isso aqui pega muito peixe. Pega muito peixe, porque da maioria das vezes o peixe charuta. E não tem escapatória, cara. Tem gente que ainda pra apelar coloca uma garaté aqui na ponta. Tem verde, tem transparente, tem marrom. E aqui tem um escapatório. Henrique, mostra o detalhe do chumbo, pra galera entender o que é esse camarão. É, aqui embaixo, aqui o meu não está, porque esse aqui estava guardado. Aqui embaixo ele tem um chumbo, tá? Você insere um chumbo aqui embaixo. Mais ou menos uma grama, duas gramas. Então ele vem abaixo de um palmo da água, mais ou menos. Eu peguei os flechas tudo com isso aqui ano passado. E com isca de superfície, magic stick, demais. E peguei com chinopem também. E os camarões, eu acho que não pegou, né, Edu? Os camarões, por um mangue, eu gosto de camarão escuro, tá? Água escura. O mangue, eu gosto dessas cores aqui, assim. Ô Henrique, você talvez seja de nós todos aqui, que mais pesca com influência de água, né? Eu estou dizendo cor de água, tá? Porque a gente pesca muito no mar, é sempre as mesmas cores, né? Você que pesca em rio, principalmente, você sobe muito e tampa a água de uma cor. Se você desce para o canal de Bertioga, é outra cor. Se choveu, é outra cor. Se está 15 dias sem chover, é outra cor. Fala um pouquinho da sua experiência da cor aí de camarão. Principalmente esses aqui, Edu, eu gosto de uma água mais clara. Agora, esses aqui, eu gosto de tomar água mais escura. Água mais escura. Tem uns menorzinhos também, tá, Edu? Tem um de Oi que é o menor, que é de 2,75. Água mais clara. Então, sempre... Mas eu percebi, Edu, que também no Robalo Peva, ele fica meio acanhado de pegar esse camarão de Oi grande, viu? Eu percebi que no Flecha é muito mais eficiente, cara. Eu percebi que lá no Itapanhou é onde tem mais Peva, praticamente 90% Peva. Ele não vai direto nesse camarão aqui, não. Eu percebi que mais o Flecha que abocanha isso aí. Mas foi tudo nesse camarão no passado, cara. O que mais aqui? Tu quer que eu fale dos microjigs também? Isso, mostra um pouquinho dos microjigs aí. Eu gostaria que você falasse do microjig no mangue, tá? Porque depois eu vou, tipo, o Henrique falar, o Hibertoso, o Júnior. Mas fala um pouquinho sobre gramatura que você gosta de usar do... Ele usa muito os jumpjigs da Rootsfish, né? Então, fala um pouquinho da Rootsfish. Os microjigs da Rootsfish, eu tenho todos, né? Tenho o Black Eye, tenho... Ah, tem aqui, ó. Black Eye esse aqui, ó. Como se fosse um sapinho. Tem o micro, que ele é tipo um slow, ele é achatado de um lado e boleado do outro. Eu peço praticamente 100% com esses aqui, cara. Ele tem 9 gramas, só que ele não vai cair igual se fosse um 9 gramas desse aqui. Ele cai mais folheado. Então, eu pesco tanto no mangue. No mangue eu uso muito essa cor dourada e o prateado. E no mar, aí no mar, cara, tem que ser esse aqui. Eu nunca peguei tanto pê. Eu peguei gosto de pescar no mar, por causa disso aqui. E aí, ele cai meio folheado, né? Joga na espuminha lá e vem tateando. Essa cor é bem legal, porque é uma cor... Uma das cores de jump jig que sempre funcionou bastante foi esses laranjas, né? Parece o marisco, né? É, parece o marisco. E a gente tem muito peixe, né? Que come na pedra, né? Então, come o marisco. Mas mostra o detalhe aí do glow, dessa isca dos micro aí da Rootsfish, que eu acho que é bem legal. É um diferencial que o pessoal da Rootsfish faz, né? Eles têm uns glow aí, né? Ele tem tipo um... Como se fosse um olhinho aqui. Ele brilha aqui, ó. Sim. Então, é tipo... Tem esses aqui de 14 gramas. Tem esses aqui de 10. Tem esses aqui de 7 e 5 gramas. Então, eu tô usando só isso aqui, cara. E, tipo... Usando, né? Faz tempo que eu não vou pescar. E que nem aquele dia que a gente foi pescar, Ah, tô usando muito. Tava usando muito também esse anzol aqui de Robala. É um lugar que tem muito enrosco. Sim. Ele fica bem... Não é que não vai enroscar, né, Du? Mas ele enrosca muito menos, cara. O cara que tá sem paciência de ficar fazendo líder. Esse é o Circlorhook, né? Esse é um anzol de Robala mesmo. Wide gap. Wide gap, né? É. Não achei tão eficiente igual o Chinu. Só que, pô, jogar naquele monte de enrosco. O cara já tá sem paciência de fazer o nó. Ó, eu acho que compensa o outro. Eu peguei bastante peixe. Perdi bem pouco isso, cara. Show de bola. Isso aqui. Ah, legal. Beleza, Henrique. Obrigado aí. A gente já te chama novamente, tá? Já te chama... Deixa eu chamar aqui. Já te chama novamente pra gente estar conversando aí. Ô, Daniel. Eu vou convidar, vou colocar você na tela aí. Você tem algum material de... Com você aí da Hudson ou não? Que você tava trabalhando. Ó o microfone. Ah, libera o microfone. Libera o microfone. Aí. Então, agora na minha mão aqui não, cara. Tá tudo... Já não. Então, beleza. Então, vamos bater no papo aí. Porque, assim... Eu perguntei porque se fosse mostrar alguma coisa, eu ampliava a sua tela, entendeu? Porque consegue visualizar melhor, né? Então, assim, a tela assim dá pra todo mundo estar junto, então. Daniel, fala um pouquinho aí sobre a sua experiência com os camarões da Roots, tá? E fala um pouquinho sobre os Jump Jigs, porque, na verdade, a gente sempre usou camarão, né? Mas a gente... Você pescava muito de caiaque com... Caiaque não, até de barco, bastante com o Kim. O Kim é um grande especialista em Jump Jig, né? Então, acho que eu acredito até que você tenha pegado bastante técnicas aí sobre Jump Jig, né? Então, fala um pouquinho aí sobre a sua pescaria com os camarões da Roots e os Jump Jigs deles. Sim. No camarão, eu sempre peguei muito peixe no Jig. Só que o camarão, acho que seleciona um pouco mais na coceira, né? Em relação à tamanho. Porque o peixe pequeno, ele bate no camarão, só que ele não gruda, não fisga. Dificilmente o peixe pequeno vai fisgar. E o peixe grande tá passando, vê aquele camarão ali balançando, ele vai meter o bico, cara. Tipo, os maiores sargos que eu peguei foi no camarão. Já peguei em quantidade, com certeza, no Jump Jig. Mas em tamanho, os maiores sargos foi no camarão. Isso daí não tem o que falar em lance de selecionar peixe. O camarão seleciona mais mesmo. Sim, show de bola. Mas você tem usado bastante os Jump Jigs da Rootsfish também, né? Eu tenho esse Black Eye aí, meu. Peguei o Barana Gigante aí no Black Eye. Esse Skull já usei bastante também. Já peguei bastante peixe com ele, só que nem um troféu. Mas eu tô insistindo mais no Black Eye. O Black Eye tá me trazendo bons resultados aí na pescaria. O Black Eye é aquele que é mais pesadinho embaixo, né? Isso. O sapinho, né? Isso mesmo. Isso mesmo. É esse aí. Esse que o Henrique tá mostrando aí. Eu acho interessante. Esse da Black Eye, ele desce mais reto, né? Ele não desce nadando, né? Ele vai... Você joga, ele desce por causa que o peso tá embaixo, né, o Daniel? Sim, o peso tá embaixo. Porque o esquema do Jump Jigs, como o Henrique falou, tem muito enrosco na pedra. O Mad Max, com certeza, ele enrosca bem menos, só que eu não me adaptei pescando com o Mad Max. Não achei o wide gap certo ali. O girador também não achei um resistente legal. Então, eu não tenho muita confiança nele. Então, eu vou no Chinoo. Tudo lá, né? É tudo ou nada, né? É tudo ou nada. Mas, Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou te perguntar pra você me responder. Eu tenho visto que você tem pescado bastante, ultimamente, mais longe das pedras, né? Um pouco afastado. Então... O Jump Jigs, você tá encostando mais nas pedras de costeira, ou você tá pescando mais afastado, como tem feito com os obalos agora? Não, sempre que eu não tô afastado é no camarão. Jump Jigs é lambendo pedra mesmo. Arremessa em cima da pedra. Tipo, meu, a pedra de rampa. Aqui, assim, você arremessa e tem que trabalhar o Jigs em cima da pedra. Na espumeira e não é, tipo, dar dois trabalhinhos. Você vem trabalhando o Jigs em cima da pedra. Se você ficar com medo de enroscar, você não pesca, cara. Não pesca. E enroscar, vai enroscar. Tu vai perder isca? Vai perder isca. Mas vai te trazer bastante alegria também. Aí, um artifício seria esse Mad Max aí. Só que eu, particularmente, não gosto. Só que, tipo, o Caveira já tentou me dar várias dicas pra usar o Mad Max, mas não consegui me adaptar com ele. Mas tem muita gente que gosta. O Henrique é um que, meu, é fã do Mad Max, que pega bastante peixe também. Tipo, já pesquei com ele lá na enseada mesmo, lá nas cabras. Ele pegando bastante peixe no Mad Max. E não perdi a nada, não. Mas é mais questão de gosto mesmo. Mas nem o Mad Max com o Chinoo, Daniel? Tu não tentou? Não, não. Não, não tentei. Não tentei. Porque eu acho que o resultado vai ser o mesmo, né, do cordão. Não tem jeito. É, porque o Mad Max com o Chinoo, eu acredito que o resultado é o mesmo de usar suporte hook. Não vai mudar muito, né? Porque o que muda mais no sistema aí do Mad Max é o anzol virado pra dentro, né? Exato. Só que você... Isso eu sempre falei também. Eu comecei a pescar bastante com o Caveira antigamente, né? Eu dei um afastado um pouco do Guarujá, né? Mas preciso voltar a pescar com ele de novo. Você perde bastante eficiência em fisgada, né? Você ganha tempo na água. São duas coisas ali, né? O Mad Max, você ganha mais tempo de isca na água. Então pode te proporcionar mais peixe. Só que você também perde de fisgada, né? Tem muito peixe que não agarram no anzol virado pra dentro, né, Daniel? Acho que talvez seja... Tu toma várias cutucadas e o peixe não gruda. Não gruda, né? A isca vem batendo, batendo, batendo. Tu vê que o peixe tá comendo, só que não gruda. Mas eu acho que talvez aí, ô Henrique, uma coisa aí que deve se considerar... Ô Henrique, Daniel, o Bertoso. É que você já tem uma grande experiência com jump jig em costeira que você pesca há 15 anos fazendo isso. Quem tá começando agora, se o cara usar suporte Hulk e o Mad Max, talvez ele tenha muito mais eficiência do Mad Max porque vai perder menos risca. Porque não vai ter a sensibilidade de sentir e descer lambendo a pedra, né, ô Daniel? Sim. Eu recomendo pra quem tá pescando começar até no Mad Max pra ter essa sensação mesmo. Aí depois que ele adquirir um pouco de experiência, tipo até fazer no AdLeader, vai ou então não sentir tão eficiência no Mad Max, se partir pro suporte Hulk normal, convencional. Mas é... Meu, pescaria são várias técnicas, né? Vários. E assim, uma técnica que é boa pra você, de repente não é boa pra mim, né? A pessoa não se adapta. O negócio é ir pra água e fazer os testes, né? Ver o que você se adapta mais. Sim. Deixa eu aproveitar uma pergunta aqui. O Sandro Zutti mandou uma pergunta. Vamos aproveitar que o Daniel tá falando sobre isso. Ô Daniel, vocês usam, ou alguém de vocês já usou, usa, camarão da Routes com o Zolda Amaro Seigo? Não usei. Não usei. Vocês também não, acho que não usaram não, né? O Jor, o Henrique, a Marcela, né? Acho que não. Mas vamos ver. Tem uma pergunta aqui do Bruno. Aproveitar que o Daniel tá falando aí. Vertoso e Ortiz. Aproveitar a pergunta pros dois. Vocês estão pegando mais roubalo com os camarões ou com o Jump Jig? Ou também tem saído com alguma outra coisa? Vocês estão pegando bastante com o Jump Jig, camarão? Como que é? Primeiro responde aí, ô Bertoso. Aí eu mando o Ortiz. No camarão. Porque assim, o roubalo, ele não é um peixe que fica lambeio da pedra ali. Às vezes eles ficam encostados na pedra, só que não é um peixe que fica tão encostado como os outros. Então, quando você afasta um pouquinho, automaticamente você já passa pro camarão. Quando você não tá tendo ação, aí você insiste um pouco no Jump Jig. Mas a maioria das vezes é camarão. O roubalo sai no camarão. Vai bater no Jump Jig aí, mas o sucesso mesmo é o camarão. O sapo que pegou um flecha lá na enseada com o Jump Jig. Mas é insistência, né? Fala o Jump Jig aí. De todos os roubalos aí, acho que tá aí no GKF que eu mandei aí. Um eu peguei do lado do Bertoso. Lá nas cabras lá, foi um só com o Jump Jig. O resto foi tudo camarão. Se você insiste no Jump Jig, pega. Tem lugar que, ali no Guaiúba mesmo, teve uma época que o roubalo só tava batendo no Jump Jig. Tipo, quatro caras pescando, três no camarão e eu no Jump Jig. Só eu que pegava a roubalo. É insistência e erro, não tem jeito, né? É, mas também eu acho que é porque quando a gente tá pescando mais roubalo em costeira, a gente tá pescando um pouco mais afastado da costeira ou pescando em parcelo e pedras, né? Sim. Então, o Jump Jig também, eu acho que enrosca mais que camarão, né, nessa situação. Porque eu acho que o camarão você consegue soltar até mais fácil, não sei, do que o Jump Jig, mas dá mais eficiência mesmo, né? Eu acho que o Jump Jig é mais pra quem pegar outro tipo de peixe, descer no barranco mesmo, descer na pedra, né? Acho que é o mais eficiente aí, né, Daniel? É, peixe é mais pra peixe que come na pedra, né? Sargo, pampo, senambiguara e qualquer outro curioso que tá passando ali comendo. Mas o roubalo eu acho que é mais eficiente no camarão. Sim, show de bola. Bom, deixa eu perguntar agora, vamos conversar um pouquinho com o Júnior aí, com a Marcela, a galera que quiser mandar perguntas aí. Mas eu já vou iniciar com algumas perguntas aí. Ô, Júnior, você tá com algum camarão aí, alguma coisa, do Arutz, pra mostrar ou não? Eu tenho um camarão só ali, só. O S tá tudo lá no carro. Tá. Mas eu vou perguntando pra vocês aí, enquanto você tá pegando ali, eu vou falar com a Marcela então. Marcela, você pegou um roubalo bem grande ultimamente aí, né? Fala pra gente aí qual foi a emoção, aonde você pegou, qual era o tamanho, o que você sentiu ali naquela pescaria daquele roubalo grande ali? Olha, vou te falar aqui, uma luta de uns dois anos, né? Faz. Dois a três anos pra pegar um roubalo. E a minha maior dificuldade é que eu não sabia trabalhar camarão. Não consegui, era só jump jig, slow jig, não conseguia trabalhar camarão. Aí, meu professor aqui me ensinando, insistindo, corrigindo, né, a forma de trabalhar e tudo mais. Foi aí que eu comecei, assim, no último um ano e meio que eu comecei a pescar de camarão. E pra mim foi a diferença, né? E até agora, eu sempre prefiro agora trabalhar com camarão, né, pescar com camarão, até pela técnica e pelo resultado, né? Então, por exemplo, até falando de outros, aquele flash que eu peguei, foi lá em São Sebastião. E foi engraçado, porque eu tava tão desiludida de que eu não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, que ele foi um dia, pegou, foi no outro dia, pegou, aí no terceiro ele falou, vai. Tive que arrastar ela, tirar ela da cama, ela não queria ir. Eu tava muito, muito pra baixo, assim, que eu não consigo, chateada pra caramba. Eu falei, irmão, você vai perder, você vai perder. Você vai perder, você vai perder. Aí eu falei assim, tá bom, fui. Tanto que quando fiz gol, eu não acreditei, eu fiquei quieta, não falei nada, ele nem percebeu. Eu falei pra ela assim, coloquei pra ela, falei, ó, usa esse ferrinho ovado, 9 centímetros, 10 graminhos, falei pra ela, usa ele, fica o dia inteiro com isso daí que você vai pegar. Aí ela saiu, foi longe de mim, foi longe de mim, aí eu tô aqui pescando, virando pro outro lado, assim, eu escutei o barulho do molinete lá, assim, ó. Queimando. De longe, assim, né, eu olhei assim, ela falou, não, eu tô quietinha, porque eu vou tirar, quando eu tirar, eu te chamo. Aí eu falei, não, pô, eu tenho que te ajudar, eu fui pedalando, ela tava brigando com o peixe longe já, já tinha cruzgado ele. Concentrada ali pra pegar, quando saiu, eu não acreditei, falei, nossa, finalmente, até chorar e morrer. Ô, Marcelo, ainda bem que você não avisou ele, viu? Porque... É verdade. Foi obertooso. Eu tava, eu tava, eu tava, eu tava participando da Liga CIP, né, e assim, eu desci pro Guarujá semana passada pra somente atrás de Peva, né, a gente entrou junto lá, eu, Daniel e o Júnior, dois dias, né, aí eles pescaram um pouco comigo e foram pra outro ponto, né, aí eu falei, não, galera, eu vou ficar aqui, vão lá, vão lá onde vocês querem pescar, que eu vou ficar aqui pescando, quero Peva. Fiquei dois dias e meio atrás de Peva. Cara, só perdi a peixe quando eu tava do lado do Júnior, aí os Peva grandes que eu pegava, o Júnior botava os olhos de tendera dele, tô mentindo, Daniel? Tô mentindo? Não, tá mentindo não, o Júnior era a nossa capimeteira mesmo. Eu peguei e falei, teve uma hora que ele pisgou um assim, eu falei assim, eu sempre quis um peixe desse, mano, na hora o peixe soltou. Meu, eu aceito um Pevão de 50, o Júnior deu pra minha cara, eu acho que foi o maior do dia, tô brigando, com o Peva, tomando linha, aí a hora que eu começo a trazer o Peva pro meu lado, ele fala desse jeito, meu sonho era pegar um Peva desse, tuf, saiu, perdi na hora, perdi na hora o Peva, velho, na hora, na hora. O de Tandera, tá louco. Eu vou falar pro senhor, o Bertoso fez esse mesmo olhar aí, na hora que tava clareando, que eu fiz guiar um peixe lá e roscou a ponta da vara e eu puxei na linhada, ele tava do meu lado aí. Muito louco, muito louco. Eu subi o grito dele falando assim, caramba, não solta. Isso porque o Júnior nem tá na Liga CIP, né, Daniel? Imagina se o cara tiver. E ele pensou ainda. É, não, o cara não tá nem na Liga CIP ainda torcendo pra me perder o peixe. Então, aí, a gente pescando lá mesmo, né, aí enroscou a linha da ponteira, a linha na ponteira da vara dele. Dele, pô, vou trazer na mão, né, o peixe grudou, ele consegue arrancar um Peva na mão, cara. Tipo, meu, é muito demais. 50 centímetros. 50 centímetros. Aí, não devia valer não, que foi na linhada, velho. Tá do meu lado, ele ficou olhando, falou, o que que é isso aí? Eu falei, não sei, só joguei dentro do Passaguá, assim. Quando eu mostrei pra ele, ele falou, caramba, na linhada. Mas quando é pra ser, não tem jeito, cara, poxa é teu. Verdade. Mas, continua, esse aqui que o Bertoso gosta. Esse daí, o Vedinho, o Vedinho é... Vaiacu gosta pra caramba desse daí. Gosta, também gosta. Esse daí é o que eu uso aí, 70% da pescaria é ele. Show de bola. Ó, deixa eu só puxar aqui. Ô, Marcela, fala, continua aí. Tava falando da emoção do peixe, tava difícil, igual você falou, mas conseguiu embarcar, conseguiu botar pra dentro, né? Consegui, consegui. Mas, assim, eu fiquei quietinha justamente pra eu conseguir me concentrar, né? Pra realmente não cair na emoção, realmente fazer trabalhar direitinho, né? Não forçar muito. Quando tirou, que eu não acreditei, aí precisei da assistência, né? Pra colocar no Passalgar, meu Passalgar é pequenininho, né? Então, peguei aqui do professor e, nossa, não acreditei. Quando ele apareceu, assim, até chorar, eu chorei. Foi difícil até falar, né? no vídeo, não conseguia falar, chorei pra caramba, porque primeiro roubá-lo, flecha, até o próprio pevo, assim, eu trabalhei e tal, mas diferente, né? Outra briga, e é uma busca ali de dois anos, né? De tentar e tal, até cheguei a fisgar, perder, mas realmente consegui tirar, foi sensacional, assim, emocionante. Inclusive, estaremos de férias, né? Essas próximas duas semanas, vamos falar semana que vem, eu vou lá, aí eu vou, né? Não vou voltar, não, dois dias, não, eu vou tentar todos os dias mesmo, que agora eu sei que eu consigo. Sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí, né? Vocês veem qual de vocês dois respondem. Eu vi que vocês tiraram flecha no meio do nada, era pedra, era parcel, o que vocês estavam trabalhando ali? Porque eu vi que não era perto nem de costeira, nem de ilha, nem de nada, o Júnior e o Marcelo. É. Ali, aquele ponto de São Sebastião ali, que é na Praia das Cigarras, né? Ali passa uma tubulação embaixo da areia, que sai da Praia das Cigarras e vai sentido ilhiabela. E aí lá tem, como se fosse uma saída, vamos dizer assim, um vazamento da tubulação, e os peixinhos ficam, juntam ali pra comer, acho que é sujeira, né? E tem um pirulito assim de plástico que eles põem pra fora, amarelo, pra sinalizar, né? Pra as traineiras não pegarem e arrastarem. E cada um daquele ali você tem que ir batendo ali, né? E aí geralmente os peixes saem lá nos últimos, nas últimas boias, né? E ali é no meio do nada, é areião, é tudo areião, só que aí tem uma tubulação embaixo da areia, né? E aí junta muito peixinho, por isso que lá às vezes sai muito, né? E nessa época aí que foi do Natal pro Ano Novo, foram três dias assim que eu nunca tinha pego desse jeito lá, né? No primeiro dia eu peguei dois, três, no segundo dia eu peguei mais dois, três, e isso assim, eu, né? E os amigos que estavam lá também pegaram, né? Aí por isso que eu arrastei ela no último, eu falei, vamos, vamos, você tem que ir que tá diferente. E aí ela foi, acertou o dela, até tem um amigo meu também de São Paulo, de Santo André, o Bruno, que fez a pergunta aí também na live, ele tava lá em São Paulo, eu falei pra ele, fio, desce, vem, vem, que tem peixe. Aí ele desceu naquele dia, naquela noite, dormiu na frente da pousada, né? Quase dentro do carro, né? Com o caiaque em cima, e no dia seguinte ele pegou mais dois flechas também, dois flechas grandes dele. Mas não é sempre assim, né? Foi algo muito diferente. Nunca aconteceu desse jeito. Sempre pega um, né? O outro, é bem difícil sair dois dígitos nesse lugar, né? Mas, assim, do jeito que tava, encostou assim na semana do Natal pro Ano Novo ali, que era muito, todo dia, todo dia tinha. Foi o presente do Papai Noel. Foi, foi, foi. Uma semana top. Ah, show de bola. O Edu Dabilis falou aí que vocês são uma equipe 10, os caras 10, essa temporada vem aprendendo um pouco de pescaria de costeira com o Júnior, e pretende aprender mais. Aí ele falou aqui, ó, ainda tô subindo no ranking do Outros do Mar com vocês. É. Aí tem o Lelo. O Lelo mandou aqui, Daniel, me convida pra pescar com vocês, eu tô precisando. É o Lelo lá do grupo Casco Furado. Bora, 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 pô. Bora, bora convidar. Vamos convidar a galera. Quem quiser pescar, vamos lá no Monte Cabrão, dia 27, no aniversário do Guarujá, Caioque Fishing. Galera, nós vamos aproveitar que a galera tá aí, ó. Eu vou tentar ir, viu, Edu? Não, não. Eu vou tentar de lá a sexta, mano. Sim. Ó, dia 27, a gente vai fazer o aniversário do Guarujá, Caioque Fishing, né, que foi agora dia 16, dia 27 a gente vai comemorar lá. E quem quiser ir lá, na Zingara, tem rampa pra tá descendo o caiaque, tem duas rampas, tá? Lá tem churrasqueira, forno de pizza, tem fogão a lenha, tem 12 quartos, a pousada Zingara, quem quiser dormir lá, quem quiser vir de São Paulo. Aí eu vou tá fazendo a brincadeira o seguinte, galera, quem quiser ir, puder ajudar, tá presente. Dá sete da manhã, uma hora da tarde, quem ganhar, quem pegar o maior peixe, eu vou dar uma carretilha, tá? Então, a pessoa que, lógico que não é uma carretilha muito cara, mas é uma carretilha que dá pra se usar, uma carretilha bem legal, vai valer bastante a pena, é um prêmio ali que eu tô dando pra... Não é um torneio de pesca, eu me preocupo bastante com essa situação, porque, assim, eu vejo bastante gente organizando, só que um torneio presidencial você precisa de autorização de marinha, autorização de prefeitura, autorização de bombeiro, autorização de polícia, então não é um torneio, né, é um churrasco nosso, né, que a gente vai tá fazendo do grupo Guarujá, Cacfiche, e aí a primeira... Eu tô fazendo a brincadeira, quem pegar o maior peixe ganha uma carretilha, né, então, vai tá ganhando isso daí, e a gente vai tá fazendo um churrasco lá das 13 às 18, quem puder tá lá junto com a gente, vai ser um prazer aí, a gente vai conversando, me chama no privado aí, e... Mas eu achei bem legal, né, assim, a reunião da galera, tô pretendendo voltar mais pro Guarujá, agora já consegui normalizar minhas coisas, e aí começar a reunir mais a galera pra tá pescando, quem quiser aí, logo passando o aniversário aí, eu já vou tá fazendo o pescente de mar com as pescarias em lugares mais tranquilos, porque a galera... É difícil pra quem não é do mar, entrar num lugar que seja bem agitado, com onda, né, é mais complicado aí, um lugar mais legal aí, talvez na enseada, são lugares periquê, que são lugares mais fáceis de entrar, né. Mas aí, ô Júnior, fala... A gente falou agora da Marcela aí, da pescaria do Flecha, você acertou um Flecha ontem, né, essa semana aí, né, só não validaram no torneio ainda, não vai aparecer no ranking ainda, porque eu fiquei fazendo um ranking, aí deu o horário da live, eu não consegui terminar, mas fala aí, fala um pouquinho das pescarias de Flecha aí que você já fez, eu sei que você é um grande pescador de mar também, de barco, né, de alto mar, mas fala um pouco da pescaria de caiaque aí, desses últimos peixes que você tem pegado aí, tá se dedicando bastante pro torneio, né? Sim, sim. Então, o Flecha, a maioria das pessoas que me perguntam assim, me leva pra pegar um Flecha, a pessoa fala assim, né, me leva pra pegar um Flecha, eu quero pegar um Flechão desse daí, aí eu falo pra eles, cara, eu passei um ano atrás de um Flecha, perdendo, quebrando linha, cortando líder, sabe, atrás dele, e não tirava, não tirava, aí o meu primeiro Flecha mesmo grande, eu fui tirar quando eu tava pescando outro peixe, outro peixe, que eu tava na minha cabeça assim, ah, hoje eu não vou, eu até falei pra ela, falei, hoje eu não vou entrar, não quero saber do Flecha, sabe, aquilo assim, eu já tava também meio, vou pescar curvina, é, vou pescar curvina, aí entrei com microgiga e tal, não peguei a curvina, aí voltei pro camarão, né, e acabei acertando três Flechas num dia, de 60 a 65 centímetros, né, então o que eu falo pra galera é, se você for muito bitolado, eu quero pegar, eu quero pegar, eu quero pegar, esse peixe aí, ele judia, viu, ele judia, você acha que vai pegar, aí você não pega, não pega, o Bertoso pode falar aí, você vai bitolado, não pega, aí no dia que você tá despretencioso ali, você acaba fisgando um grandão aí, e tira, né, e às vezes você fica duas, três horas sem ter uma ação, e é aquela cutucada que você fala, pô, é uma pedra e não é uma pedra, cara, sai tomando linha, o bicho é bruto, é bruto, é uma delícia pegar esse peixe, cara, acho que é o sonho aí da maioria que pesca roubalo aí, o flechão, né, eu ainda não tirei o meu de dois dígitos, esse monstro aí do meu lado aí, já tirou, alguns aí, inclusive um na minha frente, que saiu gritando lá, e eu ajudei ele no ano passado aí, quase arrancou a vara da mão, só escutei o gritinho dele de longe, cara, saiu tomando linha, foi fogo, mas o flechão, eu acho que, pra você pescar ele mesmo, é bem difícil você ir na certeza que você vai pegar, ele te engana muitas vezes até você acertar o primeiro aí, sim, eu acho que o flechão é uma coisa bem difícil de achar, porque assim, não é uma coisa difícil de achar, é, diferente do pevo, você sabe quais são os pontos que normalmente eles estão, e eles estão em cardumes em grande quantidade, então, tô falando da pescaria de mar, né, eles dois estão de prova aí, semana passada, eu falei, ó, vou atrás do pevo, pra fechar com a Toracipa em dois dias, tem azar ainda, que eu peguei um num dia, três no outro, né, eu falei, ó, vou entrar amanhã, pra pegar o último, consegui acertar, porque ponto de pevo, já é mais traçado, né, o Daniel conhece bastante aí, né, os pontos, né, o Daniel pescou com muitos guias aí, já, os pontos é assim, ó, aqui é ponto de pevo, aqui é ponto de pevo, que é ponto de pevo, flecha, cara, tem uma infinidade de pontos que dá pra acertar, e ele tá andando em qualquer lugar, né, Daniel? Sim, é, o flecha, tá com a via apurada, ali onde fica 30 barcos pescando lá, a galera toda pegando pevo, pescadinha, daí do nada sai um flechão, ele, tipo, é muito difícil, você vai, igual o Júlio tava falando, não, vou ali pegar um flecha, você não vai, cara, você não vai, você vai atrás de outros peixes, e o flecha vai aparecer, é consequência mesmo, e tu tem que estar preparado, tipo, meu, o cara que vai pra costeira aí com líder de 20 libras, tipo, multifilamento de 10 libras, varinha de 10 libras, tipo, meu, se acertar o bitelo, não tira, não tira, não tem como. Ô Daniel, hoje você tá usando que equipamento pra pescar? a libragem de vara, 14 libras no jig head, não dizer, é, 14 libras no jig head, passei agora pra 14 libras também no jumping jig, a de jumping jig foi até o Ivan que fez lá da crítica, uma varinha pra mim, e a do jig head eu tô usando uma MSX, a marca dela eu não vou lembrar não, daqui a pouco eu lembro, minha memória é meio curta. Mas é 14 libras, né? 14 libras, 14 libras. 14 libras é o ideal, nem muito, nem muito. 14 libras eu acho que é o ideal pros dois, qualquer peixe. É, falando de costeira, né, de mar, né, a gente... Eu tava com uma 12 libras pra jump jig, só que tava sofrendo com ela. É. Com quantos? Eu não entendi. Tava sofrendo com o que, Daniel? Não entendi. Tava sofrendo com ela, quando arrancava alguma coisa boa, tu fica muito na mão do peixe, tu não tem tração, né? Sim, sim. E fora você estando de caiaque, que você vai dar o tranco, você vai pra cima da pedra, não tem jeito. Outra coisa, a do Cucrete montou pra ser carbono sólido ou é tubular? A 14. Tubular. Tubular. Tubular, né? Sólido fica muito pesado, né? Pesado. Sim, show de bola. É, depende. Eu tenho uma tubular aqui, uma sólida aqui, que o Guerno montou pra mim, que é bem legal. É assim, ela é leve, só que é assim, ela não é grande pra gente trabalhar, ela é mais pra trabalhar, vindo, trazendo no fundo mesmo, né? Não você arremessar na pedra e descer, mas vim trabalhando, bater na pedra mesmo, né? E eu peguei ela porque ela é de 5 gramas a 40 gramas. Ela é uma... Acho que ela é 15 libras sólida. Ela é 15 libras sólida e aí ela aguenta trabalhar até 40 gramas de jump jig. Então, ela é bem assim... Porque é difícil, né? Você levar uma vara pra usar 40 gramas, tem que levar uma vara 20 libras. E aí ela é muito dura, né? Ela é muito dura pra você trabalhar no vertical também, né? Mas eu cansei de pegar peixe naquela marina esporte. Puta, é hunter fish? Acho que é hunter fish que é carbono sólido também. Tipo, meu, cansei de pegar peixe nela e fazer a pescaria toda com ela. Tipo, isso até 2016, 2017. Aí depois que você começa a trabalhar com equipamento mais leve, é difícil você voltar, né? Sim, sim, sim. Agora, deixa eu aproveitar que você falou aí, o Henrique, deixa eu aproveitar pra puxar um pouco o Henrique. Henrique, fala aí desse negócio da gente desacreditar em flecha. Uma das últimas vezes que eu pesquei com o Henrique, né? A gente voltando pro... Voltando pra Marina, né? Aí o Henrique, vamos embora. Falei, cara, vamos bater uma isca nessa galhada aqui, cara. Ah, aqui, não vejo ninguém pegando peixe aqui. O Henrique, pô, eu passo aqui toda semana, não vejo ninguém pegando peixe. Aí eu vou lá, tupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup o flash abateu, eu falei, não é que o bicho tinha razão mesmo aí foi daqui a pouco eu joguei o Joey pertinho assim olhando pra ele, daqui a pouco só aquele tranco assim, levando tudo, acabou só deu aquele pulo e cortou o líder aí eu falei, pô, agora qualquer pontinho de galhada é ponto, cara tudo é ponto pra flash tudo é ponto, um palmo d'água é ponto porque da última vez que eu fui pescar acho que foi o Kogan e subiu lá pra Boia Verde e foi marezão marezão, cara, comecei a quebrar os galhos levantei o pedal, fui lá pra dentro tinha o que? Dois palmos de água eu vi os ataques dos flash lá dentro, cara e daquela agonia de tu querer jogar em cima, e cheio de toco então, onde tem um palmo d'água tem peixe, tem flecha não dá pra desacreditar, cara aquele dia foi embaçado, Edu foi engraçado, Daniel porque assim, a gente passou, né, cara aí eu falei pra ele, cara, não acredita nos pontos também nunca vi ninguém pegando, mas a gente tá indo embora vamos batendo aí eu acertei um Nabone aí ele assim, olhando pra mim assim ah, o Edu pegou peixe, arremessou aí arremessou despretencioso assim, mas daqui a pouco o flecha pegou o doa dele ele moviando assim, ó saiu arregaçando dentro do mangue assim com a isca dele ele ficou sem isca com a cara de boba olhando pra minha cara acho que se eu tivesse pensando sério acho que eu tinha tirado é a pior sensação do mundo, cara pior sensação do mundo ele, falei, foi bem legal assim, né aí, o que é bem legal, é eu tô comentando isso porque é igual vocês falaram a gente, o flecha é difícil, cara ele pode ter em qualquer lugar às vezes é uma curvinha às vezes é uma água rasa às vezes é uma pedra ali no fundo, né, Daniel você não sabe quando o flecha vai bater, né é, tipo, meu, você pesca naquele lugar lá tu tá pescando há três meses no mesmo ponto tipo, não tá saindo nada de bom assim só os tranqueirinha aí, do nada, sai o bitelo não tem jeito lá na enseada mesmo, lá tipo, meu, já saiu o xarel a Marcela pegou um xarel lá num lugar que, tipo, ninguém acreditava é, tipo, o sargo o sargão, eu peguei o sargo monstro lá lá mesmo no abrigadinho os flecha que saem lá de vez em quando tipo, você tem que estar preparado, né não tem jeito sim ô, Júnior o Bruno mandou aqui, ó Júnior, conta daquela tomada de linha que você tomou em São Sebastião que cortou a linha perto do caiaque ah, foi faz um tempo faz uns acho que uns quatro, cinco anos isso daí foi num camarão super pink da Rutz ele pegou embaixo eu tava gigando igual você falou aí que você giga embaixo do caiaque tinha, acho que um metro e meio de água eu gigando embaixo e o Bruno tava uns uns 20, 30 metros de mim assim, lá no bico da costeira e eu gigando aqui embaixo grudou e do jeito que grudou ele levou a linha até o Bruno lá assim que eu comecei a gritar tá embaixo de você tá embaixo de você e ele pra ele sair, né que senão ia roscar o pedal dele e era água muito rasa, né e eu acho que eu acho que era um flechão a gente fala que perdeu o flechão da vida sempre que perde o flechão, né e esse aí pra mim era de dois dígitos mesmo porque do jeito que ele levou assim, esses 30 metros de linha e depois cobrigando embaixo do caiaque, né e quando ele tava pronto pra se entregar a minha linha estourou e aí eu vi que na ponta da linha tava meio desfiadinho eu acho que quando ele correu lá no sentido do Bruno ele deve ter passado numa pedra, né a linha multifilar mas muita linha ele levou muita linha entendeu e aí deve ter trincado a linha e eu forcei bastante pra subir e era uma linha da GESOL né, YGK uma linha boa não era pra ter quebrado desse jeito eu acho que ele raspou na pedra e essa linha isso aí ficou na história pra gente porque não foi uma levada de linha normal que a gente escuta aí, né ele fritou mesmo a carretilha e eu fiquei impressionado aquele dia lá eu fiquei impressionado era um peixão mas perdi, né faz parte da vida a gente ficou só no sonho de novo era raia, era raia era raia, né uma tartaruga com motor, né porque o Bruno mandou aí não tirou dois dígitos ainda mas tenho certeza que já fiz gol o Edson do Casco Furado falou assim Henrique Rodrigues parcerão e gosta de doar na galhada acho que o Henrique o Edson também gosta ele pesca também acho que de doa o Edson me chamou várias vezes pra pescar mas assim não é cara tô até falando com ele agora assim não foi uma vontade não é que eu não quero levar o cara eu trabalho de turno igual você também trabalha de turno, né então o que acontece eu vou trabalhar aí deixava as coisas no carro vara, pedal e meu caiaque fica na Amérez então eu ia trabalhar chegava lá sete horas da manhã às vezes não tinha navio puta, virou um molinete eu volto e vou pescar então tipo assim às vezes o cara vê tu na água pô, o cara nem me chamou tu ia, tu foi pescar mas não a gente vai trabalhar às vezes tem um lance desse de não ter navio a gente volta e acaba indo pescar então não tem dia certo mas a gente vai pescar ainda eu e o Edson vamos pescar e o Sandro está sem o carro também né Daniel é, mas já estou vendo já, já vai dar certo se Deus quiser tudo culpa do caminhão né que mordeu a sua bunda lá afinal foi você que foi, não foi? deu aquela cacetadinha lá o caminhão né eu ia trabalhar o caminhão esmagou um caminhão e o outro esmagou meu carro ali no porto Júnior você não sabia dessa não né no porto ali o cara sei lá não viu o Henrique empurrou o carro do Henrique esmagou no caminhão da frente ficou esmagado entre dois caminhões e o cara acelerando e o carro do Henrique ali né aí eu abri a porta olhei pra ele assim e falei você não está vendo meu carro não e ele esmagando mais o carro ainda ali no caixa tem cada uma que eu vou te falar o cara todo cheio de relite ali é embaçado tem uma pergunta aí que vamos ver se não sei qual de vocês três quer responder mas um dos três responde aí o Lucas Mobília mandou assim ele falou assim o Robalo Flecha e o Peva é mais de passagem ou de moradia talvez o Daniel o Daniel que é um cara que pesca 10, 20 anos aqui se quiser responder cara até hoje eu não sei te dizer porque se ele fosse de moradia você bate ali uma semana não é possível que o cara em uma semana não coma então pra mim é passagem pra mim é passagem só que ele não vai pra fora ele fica circulando ali na costeira entendeu mas não tem uma toca tipo garopa tipo sargo que fica ali no mesmo lugar ele vai circulando pela costeira não faz uma migração longa alguma coisa assim mas acho que Peva tem um pouco de moradia também né Daniel então cara eu acho eu não tenho conhecimento pra falar eu tenho ali a experiência o conhecimento técnico né mas eu tenho ali a experiência porque meu já que cheguei aí uma semana direto na água onde bate Peva onde sempre bateu Peva e não pegar eu comentei assim talvez de moradia né é porque assim ponto de Peva você sabe que tem Peva e que você vai pegar Peva ali flecha não tem isso né aqui é o ponto de flecha ou os flecha fica aqui Peva a gente sabe mas tem os pontos de flecha aqui mas por exemplo tô falando essa gente entrando de canhaque você melhor que eu lógico que você não vai falar mas ali saindo do Guaiúba você sabe essa pedra aqui os Peva estão aqui sim só que nessa mesa ali que tu vai lá todo dia e não estão esse ponto aqui os flecha estão aqui o mais difícil é acertar né quando que a maré qual é o tempo você é na enchente mas o impressionante é que você vê os caras de barco no camarão vivo os guias né que estão todo dia na água passa lá também todo dia e não acerta cara isso que eu que eu fico com ponto de interrogação eu também tenho essa dúvida é passagem ou moradia tipo cara você sabe os pontos que eles são mais frequentes só que eu tenho dúvida se ele fica lá todo dia entendeu tem vários pontos vai tem 10 pontos só que algum dia ele tá na ponto X ou ponto Y é isso aí é isso aí exatamente isso e ele fica rodando sim sim galera quem quiser mandar mais perguntas vai mandando perguntas agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Henrique qual que é o peixe que você mais gostou você mais se empolgou não necessariamente é o maior não tô falando qual é o maior peixe não falando assim esse peixe aqui esse aqui eu gostei por causa disso daqui entendeu às vezes pode ser um que você esteja com alguém ou em algum lugar meu pai é o que você tá sempre pescando com o seu pai você adora pescar com o seu pai né cara claro e você pesca muito no Itapanhaú ali né então sempre quando você pega peixe ali eu acho que você gosta dos peixes que você pega ali né foi até um tinha até um campeonato do Poço do Robalo de amigos assim só que tipo tava eu e meu pai e era um ponto que ele disse meu pai só pesca de boia e camarão vivo né e eu vou do lado no Jig Red vou improvisando como dá deixa ele pescar do jeito dele e foi um Pervo acho que tinha cinquenta e poucos centímetros tal capa preta bem bonito só que assim eu tava com ele né então pra mim foi um dos peixes que eu mais vou lembrar assim foi um Pervo do Itapanhaú com o Jig Red com o camarãozinho da Ruth era até roxo com o Frens Lúcio que eu acho show de bola muito legal show de bola não foi o maior nem o mais pesado mas você sempre vai lembrar né é show de bola Daniel tem algum peixe assim que você lembra assim alguma situação pra puta esse aqui eu vou sempre lembrar eu acho que foi o Fletch o maior peixe não necessariamente o maior peixe mas por exemplo esse peixe aqui foi nesse lugar que eu adorei que eu gostei ou tava com alguém ou foi o maior qual foi o que você não consegue esquecer ah cara eu acho que foi o Fletch a sensação da tomada de linha de um Fletch grande assim é inesquecível né tava eu Júnior e o Yamane a Marcela tava também nesse dia não tô lembrado não só nós três eu Júnior e o Yamane e cara a pegada a pancada que ele dá aquela tomada de linha pra parecer que a vara ia sair da minha mão cara ia arrancar a vara da mão tava todo mundo trocando ideia ali despretencioso e bateu cara tipo no camarão da Ruth também de 8 ou 9 centímetros meio chato e sai tomando linha sai tomando linha tu esquece quem você é ali né só vai no instinto mesmo não tem jeito sim ô Júnior tem algum aí que você lembra que você gosta de lembrar fala assim putz esse peixe aqui eu sempre lembro não necessariamente o recente caiaque ou qualquer coisa do tipo assim assim os flechas sempre foram legais também a briga a briga sempre pesada mas o charéu amarelo do ano passado eu me impressionei porque eu nunca tinha pego daquele tamanho né e eu cheguei quase a quebrar a linha até falei pro Betoso não aguentava mais porque não subia na varinha pra linha leve e eu pensei que era outra coisa né na primeira tomada de linha na primeira pegada eu achei que era um peixe normal né peixe não uma raia mas depois o charéu amarelo ele ficou lá no fundo ele acho que não conseguiu mais ir pros lados ele ficou no fundo brigando no fundo e a vara não dava alavanca ali pra eu subir ele aí eu comecei a colocar a ponta da vara pra dentro d'água assim segurar no dedo a carretina e puxar pra cima pra estourar né eu falei deve ser uma raia deve ser uma raia e eu fui forçando forçando e foi subindo aí quando eu vi aquela nadadeira amarela e ele ficava girando em volta do caiaque assim mas lá no fundo ele tava paradão agora quando ele foi mais pra cima ele ficou girando né aí eu me desesperei ali eu queria colocar ele no passaguá porque eu já tava quase estourando imagina como é que tava a boca dele ali e aí consegui colocar no passaguá e medir ano passado esse charéu aí mas pra mim foi o mais forte até hoje ali de caiaque ali foi o charéu amarelo é então eu acho não precisa falar né mas eu acho eu sei qual foi o ponto que foi eu e o Henrique logo depois a gente encontrou o charéu lá também né Henrique você lembra? foi foi mesmo com a agonia do cacete ficou eu e ele e o cogo assim com a água a gente viu eles eles atacando a gente viu era uns 3 ou 4 atacando outros peixes na superfície no superfície e aquele bem ataque de charéu mesmo que você vê que o bicho sai assim ó e pra pegar peixe que tava por ali né na região né o Henrique até foi muito rápido né Henrique a gente viu eles assim 2, 3 minutos eles sumiram né o Henrique porque o charéu é de passagem também né aquele tempo de tu pegar começar a pegar a vara arrumar as coisas enganchar tudo aí já foi ali mesmo eu tomei eu tomei umas 2 zeradas de linha ali que até falei pro Bertoso um dia né falei pô não tem charéu amarelo aqui ele falou nunca vi sair o charéu amarelo aí né sempre a Serna Biguara passou o que Bertoso acho que 2 semanas 2 semanas saiu 2 semanas eu peguei aquele charéu lá e eu não acreditava que era um charéu até ver pra mim era outra coisa né porque o cara nunca pegou eu falei não deve ser né aí as fritadas de linha que eu tomava que o peixe atravessava pro Parcel deu a Serna Biguara aí eu já fiquei na dúvida pô será que era ela mesmo? chegou a zerar lembra que eu fui do seu lado com o molinete só 1 metro de linha e levou tudo não tinha nem o que fazer sem freio fiquei segurando assim não tinha o que fazer Marcela qual foi um dos peixes assim que você gostou mais assim que você lembra situação que você pescou alguma coisa assim que você mais gostou e não esquece mais olha tá muito recente o flecha tá mas eu acho que um peixe que marcou bastante muito por questão de autonomia né porque com o caiaque agora né eu sozinha com o caiaque sem o duplo e tudo mais eu lembro que logo no começo né era um desafio né tanto aprender né saber que pô a hora que pega o peixe tem que remar pra trás você começa a aprender a ter o controle enfim e conhecer mesmo né como funciona e acho que o peixe que marcou bastante foi uma pescada branca que eu peguei lá em São Sebastião que aquele eu sei que eu peguei de verdade porque eu lembro que tava batendo até uns peixinhos né comedor em cima da água aí tinha uns abatros descendo pra pegar peixe e tal e a gente tava indo até dar a volta nela no costeiro aí eu olhei ali eu falei cara tem peixe ali eu vou lá e ele foi direto no ponto do flecha é que eu fui pescar os flecha né e ela ficou longe de mim sozinha pescando aí eu falei assim tem peixe aqui e enfim trabalhei 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 tirei sozinha aquele aquela pescada então pra mim aquilo foi libertador porque eu falei assim puxa vida eu fui eu olhei eu prestei atenção no ambiente eu consegui controlar consegui trabalhar direitinho consegui tirar sozinha né pra mim foi uma vitória foi acabado de sair do caiaque duplo né foi o primeiro ali se libertando de mim bem isso é muito legal eu achei bem legal interessante é igual ela falou é libertador né a gente começa a pegar os peixes grandes é bem legal porque começa a aparecer mais mas eu acredito que é porque a gente vai acumulando mais a técnica ali a gente vai melhorando tudo claro a gente tem que ter muita sorte porque a gente tem que estar no lugar que está passando peixe mas eu acredito que a técnica conta muito você saber trabalhar isca você saber como é que o peixe come né não é simplesmente só aí por aí né você tem que saber também o que está fazendo acho que talvez é isso que a Marcela deve estar falando aí porque ela sentiu que eu fui lá eu fiz eu acreditei e eu tirei não é isso Marcela é exatamente isso e uma coisa que eu aprendi muito ali com o canhaque é a leitura do ambiente que ele me ensinava muito isso né não é só jogar você prestar atenção para que lá está correndo a maré se está enchendo se está esvaziando o horário do dia e até por incrível que pareça ele falou assim presta atenção se não tem passarinho né se não tem pássaro afundando para pegar peixe de repente tem sororoca comendo em cima então prestar atenção no ambiente é faz bastante diferença também sim passou uma vez passou uma vez um cardume de sororoca e a gente não via a sororoca eu vi os passarinhos caindo do céu assim num lugar assim começou a cair assim um monte na água aí eu fui pedalando atrás e arremessava aí peguei uma duas aí sumia aí lá longe uns 10 metros os passarinhos caindo na água de novo aí eu pedalava até lá arremessava mais duas então eu peguei os peixes pelos pássaros né nem vi os peixes sim show de bola Marcela tem um recado para você aí ó o Sandro Zutti mandou para você ó Marcela você deixa o Júnior me levar para pescar flecha espera acabar o torneio ela falou que você pode pescar flecha de junho ao início de novembro isso quando tiver fora ô Marcela fala vou perguntar para você tá qual a sua sensação assim de eu vou perguntar né o pessoal não perguntou mas qual a sua sensação assim de você ser uma das poucas mulheres que pescam de caiaque tá o que que você sente nesse meio de vou falar assim né que é um meio mais de homens né machista assim de ter muito homens na pesca o que que você se sente assim você se sente tranquila é porque assim a sua situação às vezes é muito diferente de outras mulheres porque você vai estar sempre com seu marido ou alguma coisa você pode até pescar sozinha mas todo mundo sabe que você é a mulher do Júnior Ortiz estudo mas você se sentiu alguma dificuldade alguém falar coisas estranhas ou qualquer coisa assim por você ser uma mulher e estar pescando de caiaque ou até porque você pescava antes o que que você acha desse incentivo da gente tentar trazer as mulheres para o esporte e estar incentivando um ranking para mulheres o que que você acha sobre isso olha no começo eu sou uma pessoa muito tímida né e principalmente quando eu estava de caiaque quando eu comecei a sair de caiaque e tudo mais eu me sentia tipo um animalzinho de zoológica eu passava tudo olhando eu sempre meu Deus porque acho estranho acho curioso né e até questão de acreditar mesmo do que está fazendo eu me sentia observada algumas vezes tá tipo está pegando mesmo o quanto o quanto eu estou fazendo sozinha ou sendo muito assistida né pelo meu esposo quando a gente vai junto e tudo mais então no começo eu ficava bem tensa nesse sentido até porque existia sim essa dependência né então putz torolinha amor me ajuda né me ensina aí ele não você tem que aprender ele sempre me incentivou muito assim a aprender a ter autonomia até para conseguir agilidade né porque como a gente falou né cada um vai em um canto eu acredito ele gosta mais de um ponto ele gosta mais de outro então a gente vê que cada um vai para um canto e aí isso ele não atrapalhava porque estorolinha tem que ir atrás ele está não realmente eu preciso criar essa autonomia fui aprendendo ele foi me ensinando fui treinando em casa para conseguir pescar sozinha né estorolinha eu mesmo faço meu líder faço tudo bonitinho coloco a isca para poder voltar a pescar e assim eu acho legal hoje eu me sinto bem antes eu achava putz né um bichinho né num lugar errado mas hoje eu já me sinto super bem e fico super animada quando eu vejo né então por exemplo quando eu vejo as meninas mandando eu sei que não é de mar né enfim é atrair enfim os outros peixes e eu fico super animada eu falo caramba que legal né tem mulher que pesca e quando filma lá eu vejo a borda do caiaque rosa e é isso aí gente acho que isso é muito legal incentiva outras mulheres a fazer também e é tão difícil né cara eu queria tanto uma parceira de pesca né pra ir pescar comigo também enfim passar uns perrengues juntas mas hoje eu vejo que é gratificante poder representar assim espero estar fazendo o meu pior Marcelo vou te falar um negócio de repente vale a pena você dar uma pesquisada tá tem eu sei que o Goiano o Goiano Custom conhece muito bem tá o pessoal do elas na pesca se eu não me engano sim elas elas se juntam então eu acredito assim eu sei que é difícil mas eu acho que as mulheres tem que se juntar mesmo às vezes é necessário às vezes fazer uma pescaria igual você falou né não é uma pescaria é uma pescaria entre vocês porque talvez seja libertador você chegar e falar assim hoje eu fui pescar com mais quatro caiaqueiras no mar igual a gente faz eu não fiz isso aí semana passada eu, Daniel e Júnior os meninos de São Bernardo eu acho legal porque de repente não é dar uma estudada né ver quais são as mulheres de caiaque né eu acredito que logo logo acho que deve surgir né a gente tem operações só com mulheres mas eu acredito que logo logo no mar aí vai ter mais porque eu sei hoje na ativa no mar assim que tá entrando mais é praticamente você né mas eu acho que logo logo vai ter mais mulheres aí o esporte tá crescendo eu vejo bastante mulher pescando pro interior de São Paulo né talvez seja reprisa mais tranquila geralmente já pescava no barranco ali né marido ou alguma coisa assim e aí o caiaque é uma coisa simples né mas no mar acaba às vezes meio preocupante talvez as mulheres ficam mais com medo né mas eu acho que vale a pena depois não agora né mas eu tô dizendo assim de repente estudar algumas coisas que eu acho que tem oportunidade das mulheres crescerem no esporte ainda entendeu e ver tem bastante em pesqueiro também né você vê eu sigo algumas até troco ideias com algumas que pesca bastante em pesqueiro né enfim tem canal etc que é bacana também é legal mas acho que o bichinho do caiaque quando pica a gente é difícil voltar né de vez em quando a gente fala vamos lá fazer uma pescarinha no pesqueiro mas a gente pescou muito tempo em pesqueiro nossa tambaqui eu viajava mil quilômetros atrás de pesqueiro aí pro interior era doido o Bruno também era louco e aí acampava dois, três dias aí depois conhecemos o caiaque já nem várias de pesqueiro tem mais já vendeu todas as tralhas do pesqueiro pra comprar todas as tralhas do mar de caiaque tudo não tem mais nada sim show de bola galera vou agradecer vamos falar um pouquinho a gente também tem o pessoal da equipe da Roots a Roots a gente tem uma operação saindo ali do Monte Cabrão pra pescaria de mangue a pescaria ali ele sempre o Caveira sempre tá saindo ali da Marina Amélias então ele faz pescarias de mangue bem legal essa galera sempre tá pescando com ele o Thiago tem um fornecimento de isca bem legal camarões jump jig da Roots Fishing dá um grande resultado a galera toda tá aí de bem de prova os caras já ganharam muito troféus usando os camarões da Roots Fishing eles tem o site que vendem os bonés igual o pessoal tá usando aí os bonés as roupas eles tem óculos tá fazendo bastante material pra pescador e ele também tá fazendo a operação também pra Amazônia que vale muito a pena a galera é bem diferente um pouco das outras operações que tem porque o Caveira acaba fazendo mesmo uma coisa mais inloco assim mais com familiares de lá pousadas mais Roots assim mesmo mas não Roots no sentido de ser ruim mas Roots sim mas de inserir você na família inserir você na pousada ali do que ser uma operação comercial gigantesca né então a galera que não conhece a Roots ainda vale muito a pena tá conhecendo né os caras são feras aí já com os camarões da Roots e é um grande batalhador aí um grande incentivador da pescaria esportiva da preservação do projeto Roubalinho Vivo né que tá tocando aí há muito tempo já tentando fazer a preservação tá lá tá até pra adesivo lá o Henrique o projeto Roubalinho Vivo então a gente sempre tá divulgando né igual a gente também fornece as informações do torneio né pra pesquisadores né é bem legal né a gente tentar fazer a gente aqui tem bastante gente que come peixe né a gente tem bastante pescadores que participam do torneio e comem peixe mas nossa intenção no torneio não é simplesmente transformar ninguém em conta zero mas sim poder mostrar que existe várias formas de se preservar você não precisa matar tudo que aparece você não precisa matar peixe pequeno você também não precisa matar uma matriz muito grande né se você quer comer um peixe come faz da forma mais correta que vai dar menos impacto ali que você não vai prejudicar porque uma pessoa não vai prejudicar a natureza né mas se eu matar tudo roubá-lo de 15 20 centímetros que aparece na minha linha aí sim né eu vou impactar a natureza acho que o torneio faz isso né faz você colocar um pouco a mão na consciência dizendo assim ah eu também preciso preservar também né se eu quero comer como da forma correta se eu quero preservar todos beleza eu preservo todos mas a gente tenta fomentar isso né pra trazer mais pessoas pro nosso lado né a gente sabe que bastante peixes aí estão diminuindo de tamanho e a Roots Fishing aí junto com o projeto Roubalinho Vivo a Roots Fishing tem sempre incentivado aí desde quando eu conheço Caveira há muito tempo já principalmente o Roubalo Flecha aí ele é um cara que é extremamente cabeça relacionada a isso e aí galera que quiser comprar camarões da Roots Fishing pode estar me chamando eu passo contato aí do Caveira ele tem o site também tem o grupo da Roots Fishing aí consegue falar diretamente com ele ou pode estar chamando qualquer um da gente aqui o Henrique o Daniel o Júnior a Marcela que a gente passou o contato do Caveira pra quem quiser né sim sim isso aí Henrique Daniel Bertoso Júnior Marcela manda o recado lá Júnior Sandro vou te dar um de presente hein Sandra você vai usar também viu aí Sandro já foi um recado vai ter que usar o boné da Roots Fishing obrigado Henrique obrigado pela presença obrigado pelos ensinamentos aí Daniel obrigado aí tava trabalhando até agora mas conseguiu entrar aí obrigado pela força tá Júnior obrigado aí galera eu gostaria de estender muito a live com vocês mas tá dando uma hora e 45 de live e aí a galera começa a ficar mais pesado sair e tal mas obrigado aí Júnior obrigado Marcela o papo foi bem legal aí obrigado pela presença a gente agradece tá bom valeu valeu tá bom grande abraço valeu obrigado galera ó vou soltar o ranking daqui a pouco o seu flash não tá lá ainda tá Júnior porque ele não foi validado ainda mas é porque foi validado o espejo até amanhã é só falar se vai ser validado vai ser validado tá bom aí pode validar quando quiser eu não vi sem zoeira eu não vi o vídeo ainda tá mas na verdade assim enquanto pra você ter ideia enquanto a gente tava na live eu vi o Claudio o Claudio o Claudio ficou validando que ele é juiz que acho que ele não pode participar da live que ele deve estar num lugar aí que eu sei qual é ele validou enquanto vocês estavam falando eu tava botando no ranking então vou botar o ranking até onde foi atualizado agora mas obrigado show de bola e vou fazer o sorteio pra vocês aí boa sorte pra todo mundo obrigado pela participação de vocês aí tá bom Henrique, Daniel Júlio e Marcela tá bom obrigado valeu valeu eu vou botar aqui aqui pra vocês agora Henrique você tá aí no chat mas se quiser sair acompanhar pela página lá depois fica à vontade tá mas acho que você deve estar vendo aí também o chat beleza é que você não vai entrar mais aí mas não tem problema não pode ficar aí beleza galera vamos lá eu vou mostrar o ranking pra vocês beleza vamos mostrar o ranking atualizado vamos ver aqui peraí aqui deixa eu ver se eu aí galera vamos lá a gente tá com um ranqueamento aqui tá eu vou falar os cinco primeiros aí da categoria ranking geral deixa eu ver se vocês estão me vendo tá ranking geral primeiro lugar o Júnior aí Ortiz que estava na live com 1229 centímetros segundo lugar Alexandre Amani com 1072 e meio terceiro lugar Lelo Pescador subiu bastante no ranking essa semana aí 1031 em quarto lugar tava conversando com a gente na live aí também Pedro né de lá de Eldorado 1026 e em quinto o Gêneres Pérola Negra tá com 1.010 esse é um ranking que eu vou correr atrás hein galera quem tá nesse ranking aí se prepara que eu tô chegando logo logo hein vamos ver aqui deixa eu só ver se tá com tá aqui ainda beleza ranking feminino ranking feminino Marcelo Ortiz que estava na live aí tá em primeiro com 260 centímetros a Deise Lima São Paulo com 197 centímetros terceiro lugar Vanessa de Santo André com 172 8 centímetros em quarto lugar Tereza Ortiz com 62 centímetros ranking de quantidade de peixes a gente tá com 3.100 peixes validados tá a gente tá em primeiro aí Marcelo da Nova Canaã com 345 145 peixes em segundo lugar Edu lá de São Bernardo com 252 peixes em terceiro lugar Jojo de Americana com 198 peixes em quarto lugar Pedro de Eldorado com 157 peixes em quinto lugar o Irineu com 141 peixes ranking do Robalo Flecha maior Robalo Flecha aí é do Bruno 82 centímetros tá primeiro lugar a gente tem Alexandre Amane com 287 centímetros e meio Lucas Boteco com 277 centímetros e meio terceiro lugar Dani Fisch de Cubatão com 263 centímetros em quarto lugar Moacir de Cubatão com 250 centímetros em quinto lugar Gêneros Pérola Negra com 249 centímetros e meio ranking do Robalo Peva a gente tem o maior Robalo Peva aí do Daniel 55 centímetros e a gente tem aí Daniel Bertoso em primeiro com 255 em segundo lugar Junior Ortiz com 251 e meio terceiro lugar Gêneros Pérola Negra com 247 centímetros e meio em quarto lugar Pedro de Eldorado com 233 centímetros e meio em quinto lugar Bruno com 231 centímetros e meio opa tô em oitava que o Lelo me passou hein hora ranking do outros peixes do mar maior peixe do mar aí é o do Daniel Bertoso 85 centímetros a gente tem primeiro lugar tá participando da live agora o Junior Ortiz com 257 centímetros segundo lugar Daniel Bertoso com dos 321 centímetros terceiro lugar Alexandre Amane com 264 centímetros e meio em quarto lugar Bruno do Guarujá com 241 centímetros em quinto lugar é o Neto com 224 centímetros ranking do Tucunaré a gente tem em primeiro lugar aí Mateus de Itapcirica com 257 centímetros Joe Joe de Americana com 256 centímetros Eduardo Rossi em terceiro lugar com 251 centímetros em quarto lugar Everton com 237 centímetros e em quinto lugar o Digão com 237 centímetros isso aí ranking da Traíra primeiro Clebusco com 290 centímetros e meio segundo lugar Marcelo Nova Canaã que tem o maior piche 61 centímetros e meio tá com 281 centímetros terceiro lugar o Edson lá de do casco furado terceiro lugar 279 centímetros e meio em quinto lugar na verdade tá o Irineu tá porque ele tem o maior piche aqui depois tem que tá corrigido em quarto lugar tá o Irineu com 277 centímetros em quinto lugar tá o Edu de São Bernardo com 277 centímetros esse é o ranqueamento galera dessa desse ano beleza vamos voltar aqui pra galera teve até um comentário que legal excelente live Edu Marcelo Henrique Daniel muito legal ouvir os colegas e suas experiências valeu galera vamos pro sorteio eu vou fazer um sorteio aqui bem legal eu vou dar um kitzinho aqui eu que tô fornecendo esse kit bem legal tá ó quem ganhar vai ganhar o boné do Guarujá Kayak Fishing esse boné camuflado tá em azul e vermelho tá o boné do grupo Guarujá Kayak Fishing beleza boné bem bonito aí bem diferente né azul camuflado em azul tá bom vai ganhar o boné do meu canal tá vai pra vida então vai ganhar dois bonés tá tem só o nome do meu canal aqui aí ó vai pra vida também é um boné camuflado atrás e a frente dele é cinza e a aba e preta tá então bem legal aí ó vai pra vida beleza um roubalão aqui ó na frente do do boné beleza bem legal aqui emborrachado é bem show de bola esse boné aqui então quem ganhar vai ganhar esse kit aqui ó vai ganhar dois bonés e eu vou dar essas três quatro cinco seis sete é três cinco sete iscas e dois camarões aí vai ganhar os kitzinhos tá do power sheet pra pescar traíra power sheet pra pescar traíra e o power sheet pra pescar traíra beleza então eu vou dar dois kitzinhos aqui ó os dois bonés e os três pacotes de isca aí que vai dar sete iscas ali beleza vamos pro sorteio então vamos lá tá aqui número setenta beleza vamos só ajeitar aqui pra ver o que tem que ir número setenta beleza vamos ver quem é o setenta número setenta galera deixa eu só ver no torneio aqui ah dá pra ver no ranking aqui eu estava com o ranking aberto número setenta vamos ver quem é a inscrição do número setenta número setenta ganhou os dois bonés e os três pacotes de isca é o Michel Rubio de Santo André deixa eu já colocar aqui pra ele Michel Rubio de Santo André Michel Rubio de Santo André já ganhou o kit você quer sortear? eu deixo você entrar pera vem cuidado vamos vem aqui deixa eu vim aqui no meu colo aqui fala oi pra todo mundo aí minha filha a Pérola faz coraçãozinho pra todo mundo aí coraçãozinho pra todo mundo né você vai sortear dois amigos aí então tá bom vamos sortear vamos ver quem quer que vai ganhar galera quem ganhar vai ganhar um voucher de cem reais da loja Canaã pesca tá vai ganhar lá do nosso amigo Marcelo da Nova Canaã você vai poder estar escolhendo cem materiais da loja da Nova Canaã que ele vai estar enviando pra vocês vai ter cem reais de desconto você comprar uma coisa cento e trinta reais cem reais você não paga beleza escolha o número o senhor é o número coloca a mão e pega um só vai pega um pega um e tira sem olhar tirou um vai mostra pra todo mundo qual o número é qual o número é não sei fala os números na sequência deixa eu ver aqui três três um um três três mostra pra todo mundo olha lá cento e trinta e três beleza olha lá cento e trinta e três olha lá a Marcela a Marcela Ortiz falou olha lá filho ó olha lá pérola sou sua fã olha lá ó ela escreveu que ela é sua fã viu olha lá cento e trinta e três você sabe ler aqui né ó sou sua fã qual que que tá escrito aqui sou sua fã pé não é aqui o que que tá escrito mais aqui pérola pérola é olha lá escreveu vamos ver quem é o cento e trinta e três que ganhou cem reais de desconto da loja nova canaã Beatriz Carvalho lá de Caripicuíba ela vai ganhar aí cem reais aí de desconto lá na loja canaã pesca Beatriz beleza vamos fazer mais vamos fazer mais um sorteio o nome da Beatriz é igualzinho da sua amiga da sua sala é igualzinho da sua amiga da sua sala de aula vamos sortear mais um mais um voucher de cem reais da loja nova canaã pega mais um sem olhar vai pega um sem olhar olhou? pegou? mostra pra todo mundo aí ganhou cem reais da loja canaã pesca número que número é esse? ah um sete então um sete qual o número é? ah você não lembra? não não diz eu já sei vinte e sete não diz e sete é o Jonas Pescatube ah esqueci eu esqueci ele ganhou cem reais da loja nova canaã é é um número bem igual beleza aqui ó loja pesca Jonas ah lá teve uma pessoa que mandou um recado pra você ó Pérola vovô está te vendo olha lá vovô está te vendo vovô Márcio ele está te vendo lá na live vovô Márcio cadê ele? aqui ó Márcio Almeida ah lá Pérola vovô está te vendo viu aí? 17 foi quem ganhou oi é o vovô ele mandou um recado pra você vai lá tá ali na frente é galera os sorteios eram esses três sorteios hoje o kit né deixa eu voltar pro sorteado então agora quem ganhou foi o Jonas Pescatube e ganhou cem reais da loja canaã pesca galera obrigado aí pela presença de hoje gostaria de agradecer né ao Henrique Rodrigues Daniel Bertoso Júnior Ortiz e Marcelo Ortiz foi muito legal o papo com vocês obrigado quase duas horas de live 1h58 mas gostaria de agradecer a todos vocês aí obrigado pela força um grande abraço a todos fiquem com Deus e bom final de semana pra todos vocês tá bom? galera eu vou estar recebendo mais kit material essa semana aí eu vou botar bastante sorteio na próxima live tá bom? um grande abraço a todos tchau e aí tchau